surpresa. Pena que ele teve de pagar por isso com a própria vida, acrescentou Sofia, pensativa. Nossa, meu favor, Sofia, você está me deixando tão confusa que eu nem sei mais o que fazer. Sócrates também não sabia. A única coisa que ele sabia era que não sabia de nada, e apesar disso foi o homem mais inteligente de Atenas. Sua mãe ficou simplesmente muda. Depois de algum tempo conseguiu dizer. Você aprendeu isto na escola? Sofia negou energicamente com a cabeça. Na escola a gente não aprende nada. A grande diferença entre um professor e um verdadeiro filósofo é que o professor pensa que sabe um monte de coisas e tenta enfiar essas coisas na cabeça de seus alunos. Um filósofo, ao contrário, tenta ir ao fundo das coisas dialogando com seus alunos. Certo, agora eu entendi. A conversa aqui é sobre coelhos brancos, etc. Uma coisa, Sofia. Logo, logo eu vou querer conhecer esse namorado que você arrumou. Sim, porque senão vou começar a achar que ele não é muito bom da cabeça. Ao ouvir isto, Sofia virou-se para sua mãe e, empunhando a escova de lavar platos, disse. Saiba que ele é perfeitamente bom da cabeça. Só que ele é como um mosquito que atormenta os outros para arrancá-los de seu marasmo. Vamos parar por aqui. Acho que esse cara é um tanto excêntrico e impertinente. Sofia abaixou novamente a cabeça e se concentrou na louça que estava lavando. Ele não é nem impertinente, nem pertinente. É só alguém que tenta chegar ao verdadeiro conhecimento. Aliás, esta é a grande diferença entre um verdadeiro coringa e todas as outras cartas do baralho. Você disse coringa? Sofia concordou com a cabeça e completou. Você já pensou que num baralho existem muitas cartas de copas e de ouros, outras tantas de espadas e de paus, mas que existe apenas um coringa? Do que você está falando, menina? E o que você está perguntando? Sua mãe acabou de esvaziar as suas sacolas de compras, pegou o jornal e foi para a sala. Sofia teve a sensação de que ela bateu a porta mais forte do que de costume. Depois de terminar a louça, Sofia ao quarto. Ela havia colocado a echarpe de seda bem em cima de seu armário, junto com o Lego. Tirou a de lá e de cima e observou-a cuidadosamente. Ildi. Atenas. E das ruínas ergueram-se construções monumentais. No começo daquela noite, a mãe de Sofia foi visitar uma amiga. Nem bem ela tinha saído de casa, Sofia atravessou o jardim rumo a seu esconderijo na velha sebe. Lá chegando, encontrou um pacote mais grosso que uma carta, bem ao lado da lata de bolachas. Ansiosa, foi logo rasgando o embrulho. Era uma fita de vídeo. Voltou correndo para casa. Uma fita de vídeo? Aquilo era uma grande novidade? Como é que o filósofo sabia que eles tinham um aparelho de vídeo? E o que estaria gravado na fita? Sofia colocou a fita no aparelho. Não demorou muito e apareceu na tela uma grande cidade. Sofia viu que só podia se tratar de Atenas, pois agora a imagem mostrava uma tomada aérea da Acrópole. Sofia já tinha visto várias vezes fotos dessas antigas ruínas. Fileiras de turistas com trajes de verão e câmeras fotográficas em volta do pescoço serpenteavam por entre o que havia restado dos templos. Não parecia que um deles estava carregando um cartaz? Sim, lá estava o cartaz novamente. E não era Ildi o que estava escrito no cartaz? Passados alguns instantes, um homem de meia-idade apareceu diante da câmera. Era um homem de baixa estatura, usava uma barba escura e muito bem aparada e uma boina azul. O homem olhou bem para a câmera e disse Bem-vinda a Atenas, Sofia. A esta altura você já percebeu que eu sou o Alberto Knox. Se não, quero repetir que o grande coelho branco continua a ser tirado da cartola negra do universo. Estamos na Acrópole. Esta palavra significa fortaleza, ou mais especificamente, a cidade na colina. Esta parte aqui de cima tem sido habitada desde a Idade da Pedra. Isto naturalmente devido à posição privilegiada deste lugar, um plano elevado que facilitava a defesa contra os inimigos. À medida que Atenas foi se estendendo e se desenvolvendo lá embaixo, na região ao redor deste plano elevado, a Acrópole passou a ser usada como fortaleza e como local consagrado aos templos. Na primeira metade do século V a.C., houve uma guerra sangrenta contra os persas, e no ano de 480, Xerxes, o rei persa, mandou saquear Atenas e atiar fogo em todas as construções de madeira. No ano seguinte, os persas foram derrotados e então começou a época áurea de Atenas. A Acrópole foi reconstruída, mais imponente e mais bonita do que nunca, e se transformou num local sagrado, exclusivamente dedicado aos templos. Precisamente nesta época, Sócrates andava pelas ruas e praças e conversava com os atenienses. Assim, ele pôde presenciar a reconstrução da Acrópole com todas essas construções imponentes que hoje vemos aqui. Deve ter sido um canteiro de obras e tanto. Atrás de mim você pode ver um templo enorme. Ele se chama Parthenon, ou Morada das Virgens, e foi consagrado a deusa Atena, protetora da cidade de Atenas. Esta monumental obra de mármore não tem uma única linha reta. Os quatro lados do templo apresentam uma leve curvatura, o que confere a impressão de maior leveza à construção. Embora o templo seja de enormes dimensões, ele não parece tão pesado aos nossos olhos. Isto por causa de uma ilusão de ótica. As colunas também são levemente inclinadas para dentro, e caso se encontrassem num ponto acima do templo, formaria uma pirâmide de 1.500 metros de altura. A única coisa que havia no interior deste templo monumental era uma enorme estátua de Atena, com 12 metros de altura. Devo acrescentar ainda que o mármore branco, que naquela época era pintado com cores vivas, foi trazido de uma montanha a 16 quilômetros daqui. O coração de Sofia batia acelerado. Aquela pessoa que conversava com ela no vídeo era realmente seu professor de filosofia? Ela só o tinha visto uma vez, mesmo assim não conseguia distinguir mais do que sua silhueta no escuro. Mas era bem possível que fosse a mesma pessoa que agora aparecia na Acrópole de Atenas. Então o apresentador começou a caminhar ao longo da lateral do templo, sempre seguido pela câmera. Depois de algum tempo, ele parou na beira de um rochedo e apontou para a paisagem que se descortinava lá embaixo. A câmera fechou o foco sobre um antigo teatro, no plano elevado da Acrópole. Ali você pode ver o antigo teatro de Dioniso, prosseguiu o homem com a boina azul. Ele é provavelmente o teatro mais antigo da Europa. Nele foram apresentadas as grandes tragédias de Hésquilo, Sófocles e Eurípides. Ainda durante a época em que Sócrates viveu. Já me referi à tragédia do infeliz rei Édipo. Foi ali que ela estreou. Mas também se montavam comédias. O mais conhecido poeta cômico grego foi Aristófanes, que entre outras coisas, escreveu uma comédia maldosa sobre Sócrates, que foi representado como o bufão de Atenas. Lá atrás você pode ver a parede de pedra diante da qual os atores representavam. Ela se chamava E e deu origem à nossa palavra Sena. A propósito, a palavra teatro deriva de uma antiga palavra grega usada com o sentido do verbo ver. Mas vamos voltar à filosofia, Sofia. Vamos dar uma volta no Partenon e descer da Acrópole ali pela frente. O homem de baixa estatura começou a andar em volta do templo e do seu lado direito podiam se ver alguns templos menores. Entre eles, desceu então alguns degraus entre umas colunas bem altas e quando chegou ao sopé do plano da Acrópole, subiu numa pequena elevação e apontou para Atenas. A colina em que estamos chama-se Aerópago. Era aqui que o Supremo Tribunal de Atenas julgava os casos de assassinato. Muitas centenas de anos depois, o apóstolo Paulo usou esta elevação para falar ao povo de Atenas sobre Jesus e o cristianismo. Voltaremos a este discurso de Paulo em outra oportunidade. Abaixo à esquerda, você pode ver as ruínas da antiga praça do mercado de Atenas. Com exceção do enorme templo de Efaísto, o deus grego do fogo e das forjas, só restaram alguns blocos de mármore. Vamos descer. No momento seguinte, o homem reapareceu entre velhas ruínas. No plano elevado da Acrópole, bem na parte superior do vídeo de Sofia, o grande templo de Atenas erguia-se imponente e sob o céu de Atenas. O professor de filosofia sentou-se num bloco de mármore, virou-se para a câmera e disse Estamos nas imediações da antiga praça do mercado de Atenas. É uma visão desoladora, não é mesmo? Hoje, quero dizer. Naquela época, porém, havia por aqui templos imponentes, tribunais e outros edifícios públicos, estabelecimentos de comércio, uma sala de concertos e até um grande ginásio de esportes. Tudo isto ao redor desta enorme praça quadrangular. Foi neste espaço que foi lançada a pedra fundamental de toda a civilização europeia. Palavras como política e democracia, economia e história, teologia e física, matemática e lógica, teologia e filosofia, ética e psicologia, teoria e método, ideia e sistema, além de muitas outras, vem de um povo não muito numeroso, cuja vida cotidiana se concentrava ao redor desta praça. Era aqui que Sócrates conversava com as pessoas que encontrava. É bem possível que aqui ele tenha apanhado pelo braço um escravo que carregava um jarro de azeite de oliva e feito uma pergunta filosófica a este pobre homem. Pois Sócrates era de opinião e que um escravo tinha a mesma razão de um cidadão livre. Talvez aqui ele tenha discutido efusivamente com um cidadão, ou então tenha ficado absorto numa conversa meia-voz com seu jovem discípulo Platão. É estranho pensar nisso tudo. Uma coisa é falar da filosofia socrática e platônica. Outra coisa é ser Platão ou Sócrates. Na certa, Sofia também achava estranho pensar em tudo aquilo. Mas igualmente estranho, para dizer o mínimo, me parecia o fato de o filósofo de repente estar conversando com ela através de uma fita de vídeo que um misterioso cachorro tinha colocado em seu esconderijo, na velha sebe do jardim. Então o filósofo levantou-se do bloco de mármore em que estava sentado e disse num tom mais baixo do que até então. Na verdade, eu gostaria de ficar por aqui, Sofia. Minha intenção era apenas mostrar a você a Acrópole e a antiga praça do mercado de Atenas. Mas ainda não sei se você tem uma ideia clara de como era imponente toda esta redondeza naquela época. E então me sinto tentado a ir um pouco mais adiante. É claro que isto vai de encontro a todas as regras. Mas de alguma forma estou certo de que isto ficará entre nós. Bem, não importa. Em um breve passar de olhos será suficiente. E tendo dito isto, ficou parado fitando a câmera. Pouco tempo depois, surgiu uma imagem completamente diferente na tela. Das ruínas, ergueram-se construções monumentais. Como num passe de mágica, todas as ruínas foram reconstruídas. No horizonte, Sofia continuava a ver a Acrópole. Mas todas as construções da Acrópole e também os edifícios da Cidade Baixa estavam novinhos em folha, pintados de dourados e de outras cores radiantes. Na grande praça do mercado, pessoas vestidas com trajes multicoloridos andavam de lá para cá. Alguns cortavam espadas, outros carregavam um jarro na cabeça e um deles tinha um rolo de papiro embaixo do braço. Então Sofia reconheceu o seu professor de filosofia. Ele continuava a usar a boina azul na cabeça, mas, como as outras pessoas da rua, também usava vestes amarelas. Ele veio caminhando na direção de Sofia, olhou bem para a câmera e disse — Muito bem. Agora nós estamos na Atenas da Antiguidade, Sofia. Eu queria que você vivenciasse tudo isto, compreende? Estamos no ano de 402 a.C., três anos antes da morte de Sócrates. Espero que você saiba aproveitar bem esta visita, pois não foi nada fácil alugar uma câmera de vídeo. Sofia sentiu a cabeça rodopiar. — Como é que aquele homem misterioso, de repente, podia aparecer na Atenas de 402 a.C.? Como é que ela podia estar ali assistindo a uma gravação em vídeo de uma outra época? Sofia sabia muito bem que não havia câmeras de vídeo na Antiguidade. Seria aquilo um filme de ficção? Mas as construções de ármores pareciam tão verdadeiras. Reconstruir toda a antiga praça do mercado e ainda por cima a acrópole só para rodar um filme? Não, este cenário teria custado muito dinheiro. De qualquer forma, teria sido um preço alto demais só para ensinar a ela alguma coisa sobre Atenas. O homem de boi na azul olhou para ela novamente. — Você está vendo aqueles dois homens ali nas colunatas? Sofia descobriu um homem de mais idade, trajando vestes já um tanto gastas. Ele tinha uma barba comprida, despenteada, um nariz achatado, olhos muito azuis e as maçãs do rosto bem vermelhas. Ao seu lado havia um jovem muito bonito. — São Sócrates e seu jovem discípulo. — Está vendo, Sofia? Mas eu quero que você os conheça pessoalmente. E então o professor de filosofia foi até os dois homens que estavam debaixo de uma marquise bem alta. Quando chegou, tirou a boina e disse alguma coisa que Sofia não conseguiu entender. Na certa, ele estava falando grego. Depois de um tempo, o homem olhou de novo para a câmera e disse — Eu disse a eles que uma jovem norueguesa queria conhecê-los. Agora Platão irá lhe fazer algumas perguntas para você refletir. — Nós precisamos nos apressar antes que os sentinelas nos descubram. Sofia sentiu uma pressão nas têmporas, pois o jovem aproximou-se da câmera e disse — Bem-vinda à Atena, Sofia — disse ele com uma voz suave. Ele falava um noruegueso um tanto precário. — Meu nome é Platão e eu gostaria de propor quatro tarefas para você. — Primeiro, gostaria que você refletisse sobre como um padeiro consegue assar 50 bolos exatamente iguais. Depois você pode se perguntar por que todos os cavalos são iguais. Em seguida, pense se acredita que o homem possui uma alma imortal. Por último, tente responder a pergunta se homens e mulheres são igualmente racionais. Boa sorte! Num momento seguinte, a imagem desapareceu. Sofia tentou avançar e retroceder a fita, mas ela tinha visto a gravação inteira. Tentou então organizar seus pensamentos, mas nem bem começava a pensar sobre uma coisa, passava logo para outra sem ter explorado até o fim a primeira. Ela já sabia havia muito tempo que seu professor de filosofia era extremamente original, mas achou que desta vez ele tinha ido demais ao escolher métodos didáticos que punham por terra todas as leis naturais conhecidas. Será que ela tinha mesmo visto Sócrates e Platão no vídeo? Claro que não, isto era totalmente impossível. Por outro lado, Sofia estava certa de que não tinha assistido a um desenho animado. Tirou a fita do aparelho e correu com ela para seu quarto. Lá chegando, colocou-a em cima do armário junto com as peças de Lego. Depois, exausta, caiu na cama e adormeceu. Algumas horas mais tarde, sua mãe entrou no quarto, cutucou-a e perguntou — Mas o que aconteceu, Sofia? — Você nem tirou o vestido para dormir? — Eu estava em Atenas, respondeu Sofia. E não disse mais nada. Virou-se para outro lado e continuou a dormir. Platão. O anseio de voltar à verdadeira morada da alma. Na manhã seguinte, Sofia acordou em sobressalto. Era muito cedo, passava pouco das cinco, mas ela estava tão desperta que se sentou na cama. Por que ainda estava de vestido? Então lembrou-se de tudo. Sofia subiu num banquinho e espiou em cima de seu armário. Sim, sim, lá estava a fita de vídeo. Não tinha sido um sonho? Pelo menos não tudo. Mas não era possível que ela tivesse realmente visto Sócrates e Platão. Ah, ela não queria mais pensar sobre isso. Talvez sua mãe tivesse mesmo razão quando dizia que ela andava um tanto fora do ar nos últimos dias. De qualquer forma, não ia conseguir continuar dormindo. Não seria melhor ir até o seu esconderijo para ver se o cachorro tinha trazido outra carta? Sofia desceu as escadas sem fazer barulho, vestiu o tênis e saiu para o jardim. No jardim, tudo estava maravilhosamente calmo e banhado de luz. O canto dos pássaros era tão estridente que Sofia não pôde conter um sorriso. As gotas de orvalho rolavam pelas hastes da relva como pingos de cristal. E mais uma vez ela se encantou com o incrível milagre do mundo. Seu esconderijo na sebe também estava um pouco úmido. Sofia não achou uma nova carta do filósofo. Mesmo assim, limpou a sujeira que havia sobre uma grossa raiz e sentou-se. Lembrou-se então de que o Platão do vídeo lhe havia proposto algumas tarefas. Primeiro, ela precisava pensar em como um padeiro seria capaz de assar 50 bolos iguais. Sofia teve que pensar muito sobre o assunto, pois aquele lhe parecia um trabalho muito difícil. Quando sua mãe assava uma fornada de rosquinhas, o que era raro, diga-se de passagem, não havia duas rosquinhas iguais. Mas ela não era nenhuma profissional do ramo e bem que poderia fazer um monte de coisas erradas. Mas as rosquinhas que ela comprava na padaria também nunca eram exatamente iguais. Cada uma das rosquinhas ganhava forma nas mãos do padeiro. De repente, o rosto de Sofia se iluminou com um sorriso. É que ela se lembrou de um dia em que sua mãe assou bolachas de Natal enquanto ela e seu pai tinham ido à cidade. Quando voltaram para casa, a mesa da cozinha estava cheia de bruas de Natal na forma de anõezinhos. Embora nem todos fossem perfeitos, de certo modo, eles eram mais ou menos iguais. E por que eram iguais? Porque sua mãe tinha usado a mesma forma para fazer todos eles, naturalmente. Sofia ficou tão satisfeita por ter se lembrado das bruas em forma de anõezinhos que simplesmente deu por resolvida a primeira tarefa. Quando um padeiro consegue assar cinquenta bolos iguais, isso significa que ele usou a mesma forma para todos. E pronto. Em seguida, o Platão que ela vira no vídeo perguntara por que todos os cavalos são iguais. Só que isto não era verdade. Sofia diria, contrariando a afirmação, que não existem dois cavalos iguais, assim como não há duas pessoas iguais. E já estava disposta a deixar de lado a questão quando se lembrou do que tinha pensado a respeito das bruas em forma de anõezinhos. Também não havia dois deles iguais. Eram uns um pouco mais gordos, outros tinham umas partes quebradas. No entanto, qualquer um diria que eles eram iguais, de certa forma. Talvez Platão quisesse perguntar por que um cavalo é sempre um cavalo, e não uma coisa intermediária entre o cavalo e o porco, por exemplo. Pois embora alguns cavalos fossem marrons, como ursos, e outros brancos, como cordeiros, todos os cavalos tinham algo em comum. Sofia nunca tinha visto um cavalo de seis ou de oito patas, por exemplo. Mas será que Platão estava querendo dizer que todos os cavalos eram iguais porque tinham sido fundidos numa mesma forma? A terceira pergunta de Platão tinha sido realmente muito abrangente e muito difícil. Teria o homem uma alma imortal? Sofia sentiu que não era capaz de responder a esta pergunta. Ela sabia apenas que um corpo sem vida ou era cremado ou então enterrado, e que não havia mais futuro para ele. Se o homem tivesse uma alma imortal, então ele teria de possuir duas partes bem distintas. Um corpo, que depois de alguns anos se deteriora, e uma alma, que atua de forma mais ou menos independente dos processos do corpo. Certa vez sua avó dissera que para ela era como se só o seu corpo envelhecesse, pois no seu interior ela se sentia a mesma jovem que tinha sido um dia. Esta história de a mesma levou Sofia à última pergunta. Mulheres e homens eram igualmente racionais? Bem, quanto a isto, ela realmente não estava bem certa. E qualquer forma, a resposta iria depender do que Platão entendia por racionais. De repente, ela se lembrou do que seu professor de filosofia lhe havia dito sobre Sócrates. Para Sócrates, todas as pessoas são capazes de entender as verdades filosóficas, bastando para isto que usem a sua razão. Além disso, Sócrates acreditava que um escravo era capaz de solucionar questões filosóficas com a mesma razão de um nobre. Sofia estava convencida de que nessa linha de raciocínio, ele muito bem poderia ter dito que homens e mulheres são igualmente iguais do ponto de vista da razão. Enquanto continuava sentada, absurdo em pensamentos, ouviu de repente um barulho na sebe, seguido de um resforegar e de um arfar que mais pareciam vir de uma máquina a vapor. No momento seguinte, o cachorro de pelo castanho enfiou-se dentro do esconderijo. Ele tinha um envelope dos grandes na boca. Hermes, exclamou Sofia. Muito obrigada. O cachorro deixou o envelope cair no colo de Sofia. Ela estendeu a mão e o acariciou no pescoço. Hermes, você é um cachorro e tanto. O cachorro deitou-se no chão e deixou que Sofia o acariciasse. Passados alguns minutos, ele se levantou e foi se embrenhando de novo nos galhos da sebe até sair do outro lado de onde tinha vindo. Sofia seguiu-o com o envelope na mão. Arrastou-se por entre os galhos fechados e, um minuto depois, já estava do outro lado do jardim. Hermes corria em direção à floresta. Sofia seguia-o alguns metros atrás. Por duas vezes, o cachorro virou-se para trás e rosnou, mas Sofia não se deixou intimidar. Agora, ela queria encontrar o filósofo, ainda que tivesse que correr até Atenas. O cachorro começou a correr mais rapidamente e logo chegou a uma estreita trilha. Sofia também apertou o passo, mas o cachorro virou-se e latiu como um cão de guarda. Sofia não diminuiu o passo. Aproveitou a oportunidade para se aproximar dele ainda mais. Hermes saiu indisparado pela trilha. Por fim, Sofia teve que reconhecer que não conseguiria alcançá-lo. Parou e ficou ouvindo o cachorro se distanciar cada vez mais. Então tudo ficou quieto. Sofia sentou-se num toco de árvore, numa pequena clareira. Tinha nas mãos um envelope amarelo. Abriu-o, tirou algumas páginas datilografadas e começou a ler. A Academia de Platão Que bom ver você novamente, Sofia. Em Atenas, é claro. Naquela visita eu finalmente me apresentei a você, não é? E como também lhe apresentei Platão, podemos ir direto ao assunto de hoje. Platão tinha 29 anos quando Sócrates teve de beber o cálice de Sicuta. Por muito tempo, ele havia sido discípulo de Sócrates e acompanhou de perto o processo movido contra seu mestre. O fato de Atenas ter condenado a morte e seu filho mais nobre não só lhe deixou marcas para toda a vida, como também determinou a direção de toda a sua atividade filosófica. Para Platão, a morte de Sócrates deixou bem clara a contradição que pode existir entre as efetivas relações dentro de uma sociedade e a verdade e o ideal. A primeira ação de Platão como filósofo foi a publicação do discurso de defesa de Sócrates. Nele, Platão torna público o que Sócrates havia dito ao grande júri. Você ainda se lembra? É claro que o próprio Sócrates jamais escreveu uma linha sequer. Muitos dos filósofos pré-socráticos escreveram suas ideias, mas grande parte deste material escrito não foi conservado para a posteridade. Quanto a Platão, temos razões para crer que todas as suas obras mais importantes foram preservadas. Além do discurso de defesa de Sócrates, Platão escreveu também uma coletânea de cartas e mais de 30 diálogos filosóficos. O número de diálogos atribuídos a Platão ainda é discutido pelos historiadores. E o motivo dos seus escritos terem sido conservados para a posteridade pode ser atribuído também ao fato de Platão ter fundado sua própria escola de filosofia nos arredores de Atenas, num bosque que levava o nome do legendário herói grego Academos. Por causa disso, a escola de filosofia de Platão recebeu o nome de Academia. Desde então, centenas de milhares de academias foram fundadas no mundo inteiro. Até hoje, empregamos as expressões acadêmicos e disciplinas acadêmicas. Na Academia de Platão, ensinavam-se filosofia, matemática e ginástica, embora ensinar talvez não seja a melhor palavra nesse contexto. Isto porque também na Academia de Platão, o diálogo vivo era o que mais importava. Assim, não é por acaso que o diálogo foi a forma escolhida por Platão para registrar por escrito sua filosofia. O eternamente verdadeiro, eternamente belo e eternamente bom. No início deste nosso curso de filosofia, eu lhe disse que o interessante é perguntar para o projeto de determinado filósofo. Nesse sentido, o que será que Platão queria investigar? Para resumir em poucas palavras, Platão interessava-se pela relação entre aquilo que de um lado é eterno e imutável e aquilo que do outro flui, exatamente como os pré-socráticos, portanto. Dissemos que os sofistas e o próprio Sócrates haviam se afastado das questões da filosofia natural e se interessado mais pelo homem e pela sociedade. E isto está absolutamente certo. Mas também os Sócrates e os sofistas ocupavam-se de certa forma com a relação entre aquilo que de um lado é eterno e imutável e aquilo que de outro flui, e tocavam nesse ponto quando se tratava da moral do homem e dos ideais ou virtudes da sociedade. De modo muito geral, os sofistas achavam que a questão sobre o que era certo ou errado modificava-se pela cidade-estado, para cidade-estado e de geração para geração. Para eles, portanto, essa questão de certo ou errado era algo que fluía. Sócrates não podia aceitar isso. Ele acreditava-se ou normas eternas que governavam o agir dos homens. Se usarmos apenas a nossa razão, dizia ele, Poderíamos reconhecer todas essas normas imutáveis, pois a razão humana é precisamente algo eterno e imutável. Você está acompanhando, Sofia? E agora vem Platão. Ele se interessava tanto pelo que é eterno e imutável na natureza, quanto pelo que é eterno e imutável na moral e na sociedade. Sim, para Platão tratava-se em ambos os casos de uma mesma coisa. Ele tentava entender uma realidade que fosse eterna e imutável. E para ser franco, é para isto que os filósofos existem. Eles não estão preocupados em eleger a mulher mais bonita do ano ou os tomates mais baratos do fim de feira. E exatamente por isso, nem sempre são vistos com bons olhos. Os filósofos não se interessam muito por essas coisas efêmeras e cotidianas. Eles tentam mostrar o que é eternamente verdadeiro, eternamente belo e eternamente bom. Com isto, podemos ter uma vaga ideia dos contornos do projeto filosófico de Platão. A partir de agora, vamos tratar de um ponto de cada vez. Vamos tentar entender um raciocínio dinário que deixou marcas profundas em toda a filosofia europeia surgida depois. O mundo das ideias. Empédocles e Temócrito já tinham nos chamado a atenção para o fato de que, apesar de todos os fenômenos da natureza fluírem, havia algo que nunca se modificava. As quatro raízes, ou os átomos. Platão também se dedicou a este problema, mas de forma completamente diferente. Platão achava que tudo o que podemos tocar e sentir na natureza flui. Não existe, portanto, um elemento básico que não se desintegre. Absolutamente tudo que pertence ao mundo dos sentidos é feito de um material sujeito à corrosão do tempo. Ao mesmo tempo, tudo é formado a partir de uma forma eterna e imutável. Entendeu? Tudo bem. Entendeu. Por que todos os cavalos são iguais, Sofia? Talvez você ache que eles não são iguais, mas existe algo que é comum a todos os cavalos. Algo que garante que nós jamais teremos problemas para reconhecer um cavalo. Naturalmente, o exemplar isolado do cavalo, este sim, flui, passa, ele envelhece, fica manco, depois adoece e morre. Mas a verdadeira forma do cavalo é eterna e imutável. Para Platão, este aspecto eterno e imutável não é, portanto, um elemento básico físico. Eternos e imutáveis são os modelos espirituais ou abstratos, a partir dos quais todos os fenômenos são formados. Eu explico melhor. Os pré-socráticos tinham oferecido uma explicação muito plausível para as transformações da natureza, sem ter de pressupor que algo efetivamente se transformava. Eles achavam que no ciclo da natureza havia partículas mínimas, eternas e constantes que não se desintegravam. Muito bem, Sofia. Eu disse muito bem. Só que eles não tinham uma explicação aceitável de como estas partículas mínimas que um dia tinham se juntado para formar um cavalo se juntavam novamente quatrocentos ou quinhentos anos mais tarde para formar outro cavalo novinho em folha, ou um elefante, ou um crocodilo. O que Platão quer dizer é que os átomos de Demócrito nunca podem se juntar para formar um crocofante ou um eledilo. E foi isso precisamente que colocou em marcha suas reflexões filosóficas. Se você já entendeu o que estou dizendo, pode pular este parágrafo. Caso não tenha entendido, vou tentar ser mais claro. Digamos que você pegue uma caixa cheia de peças de lego e construa um cavalo. Depois você desmancha o que fez e recoloca as peças de volta na caixa. Você não pode esperar obter outro cavalo apenas chacoalhando a caixa de peças? Afinal, como é que as peças do lego podem produzir um cavalo por si mesmas? Não, você é que tem que montar o cavalo novamente, Sofia. E se você conseguir, isto significa que na sua cabeça você tem uma imagem do que seja um cavalo. O cavalo de lego foi formado, portanto, a partir de uma imagem padrão que permanece inalterada de cavalo para cavalo. Você não chegou a uma conclusão semelhante sobre os 50 bolos iguais? Vamos imaginar agora que você caia do espaço na Terra e nunca tenha visto uma padaria. Então, você passa pela vitrine muito convidativa de uma padaria e vê sobre um tabuleiro 50 brúas exatamente iguais, todas em forma de anõezinhos. Suponha que nessas condições você vá coçar a cabeça e se perguntar como todas aquelas brúas podem ser iguais. e é bem possível que você perceba que um anãozinho está sem um braço, o outro perdeu um pedaço da cabeça e um terceiro tem uma barriga maior que a dos outros. Contudo, depois de pensar bem, você chega à conclusão de que todas as brúas em forma de anãozinho têm um denominador comum. Embora nenhum deles seja absolutamente perfeito, você suspeita que eles devem ter uma origem comum e chega à conclusão de que todos foram assados na mesma forma. E mais ainda, Sofia, isto desperta em você o desejo de ver esta forma, pois fica claro que ela deve ser indescritivelmente mais perfeita e, de certa forma, mais bonita do que uma de suas frágeis e imperfeitas cópias. Se você resolver esta questão sozinha, então você conseguiu resolver um problema filosófico exatamente da mesma maneira que Platão. Como a maioria dos filósofos, ele também caiu do espaço na Terra, por assim dizer. Ele foi lá para a pontinha dos finos pelos do coelho. Platão ficou admirado com a semelhança entre todos os fenômenos da natureza e chegou, portanto, à conclusão de que, por cima ou por trás de tudo o que vemos à nossa volta, há um número limitado de formas. A estas formas não deu o nome de ideias. Por trás de todos os cavalos, porcos e homens existe a ideia cavalo, a ideia porco e a ideia homem. E é por causa disto que a citada padaria pode fazer bruas em forma de porquinhos ou de cavalos, além de anõezinhos, pois uma padaria que se preze geralmente tem mais do que uma forma, só que uma única forma é suficiente para todo um tipo de broa. Conclusão. Platão acreditava numa realidade autônoma por trás do mundo dos sentidos. A esta realidade ele deu o nome de mundo das ideias. nele estão as imagens padrão, as imagens primordiais, eternas e imutáveis que encontramos na natureza. Esta notável concepção é chamada por nós de a teoria das ideias de Platão. Verdadeiro conhecimento. Até aqui acho que você está me acompanhando, minha cara Sofia. Mas talvez você esteja se perguntando se Platão estava realmente falando sério. Será que ele acreditava mesmo que tais fenômenos pudessem existir numa realidade totalmente diferente? Certamente ele não pensou literalmente desta forma durante toda a sua vida, mas a leitura de alguns dos seus diálogos deixa claro que é assim que ele quer ser entendido. Vamos tentar acompanhar sua linha de argumentação. Como dissemos, um filósofo tenta entender algo que é eterno e imutável. Teria pouco sentido, por exemplo, escrever todo um tratado de filosofia sobre a existência de determinada bolha de sabão. Em primeiro lugar, porque esse teria pouca chance de examiná-la cuidadosamente antes que ela desaparecesse. Em segundo, porque dificilmente se conseguiria vender um tratado filosófico sobre algo que ninguém viu e que existiu por apenas alguns segundos. Platão achava que tudo o que vemos ao nosso redor na natureza, tudo o que podemos tocar, pode ser comparado a uma bolha de sabão, pois nada do que existe no mundo dos sentidos é duradouro. Você concorda que todas as pessoas e todos os animais, mais cedo ou mais tarde, morrem e desaparecem, não é mesmo? Até um bloco de mármore vai se desfazendo e se desintegrando. A acrópole de hoje não passa de ruínas, Sofia. Uma coisa escandalosa, se você quer saber a minha opinião. Mas a vida é essa. Platão é da opinião de que nunca podemos chegar a conhecer verdadeiramente algo que se transforma. Sobre as coisas do mundo dos sentidos, coisas tangíveis, portanto, não podemos ter senão opiniões incertas e só podemos chegar a ter um conhecimento seguro daquilo que reconhecermos com a razão. Sim, sim, Sofia, vou explicar melhor. Retomando o exemplo da broa em forma de anãozinho, pode muito bem acontecer de alguma coisa dar errado enquanto o padeiro está fazendo a massa ou então enquanto a broa está crescendo ou assando, de tal modo que no fim não seja possível dizer que formato aquela broa tem. Mas depois de eu ter visto vinte e trinta broas em forma de anãozinho, por mais imperfeitas que elas sejam, posso ter uma ideia clara do formato que possuía forma em que elas foram assadas e posso chegar a esta conclusão mesmo sem nunca ter visto a forma. Aliás, nada garante que seria melhor ver a forma com os próprios olhos e isto porque nem sempre podemos confiar em nossos sentidos. A faculdade da visão pode variar de pessoa para pessoa. De outra parte, podemos confiar no que a razão nos diz, pois a razão é a mesma para todas as pessoas. Se você está numa sala de aula com trinta alunos e o professor pergunta qual a cor mais bonita do arco-íris, certamente ele ouvirá muitas respostas diferentes. Mas se ele perguntar quanto é três vezes oito, a classe inteira deve chegar ao mesmo resultado. É que neste caso, é a razão quem julga e a razão é de certa forma o extremo oposto de achar e sentir. Podemos dizer que a razão é eterna e universal, justamente porque ela só se manifesta sobre dados que são eternos e universais. Platão interessou-se muito por matemática, exatamente porque os dados matemáticos nunca se alteram. Por isso, podemos chegar a um conhecimento seguro no que diz respeito à matemática. Mas vamos dar um exemplo. Imagine que você encontre na floresta uma pinha redonda. Talvez você diga que acha a pinha perfeitamente redonda, mas pode ser que Iorum afirme que a pinha está um pouco amassada de um lado. E aí vocês começam a discutir. só que não dá para você chegar a um conhecimento seguro sobre aquilo que vem com os olhos. Por outro lado, vocês sabem que a soma dos ângulos de um círculo é exatamente 360 graus. Neste caso, porém, vocês estão falando de um círculo ideal que não existe na natureza, mas que vocês conseguem visualizar perfeitamente com os olhos de dentro. Vocês estão falando sobre o formato oculto da forma e não sobre uma broa específica, casual, que está sobre a mesa da cozinha. Para resumir brevemente, não podemos ter senão opiniões incertas sobre tudo que sentimos ou percebemos sensorialmente, mas podemos chegar a um conhecimento seguro sobre aquilo que reconhecemos com nossa razão. A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus e será assim por toda a eternidade. Da mesma forma, a ideia de que um cavalo terá sempre quatro patas continuará válida, ainda que todos os cavalos do mundo dos sentidos fiquem mancos de uma perna. Uma alma imortal Vimos que para Platão a realidade se dividia em duas partes. A primeira parte é o mundo dos sentidos, do qual não podemos ter senão conhecimento aproximado ou imperfeito, já que para tanto fazemos uso de nossos cinco aproximados imperfeitos sentidos. Neste mundo dos sentidos tudo flui e, consequentemente, nada é perene. Não é no mundo dos sentidos. A outra parte é o mundo das ideias do qual podemos chegar a ter um conhecimento seguro se para tanto fizermos uso de nossa razão. Este mundo das ideias não pode, portanto, ser conhecido através dos sentidos. Em compensação, as ideias ou formas são eternas e imutáveis. Para Platão, portanto, o homem também é um ser dual. Temos um corpo que flui e que está indissoluvelmente ligado ao mundo dos sentidos, compartilhando do mesmo destino de todas as outras coisas presentes neste mundo. Por exemplo, uma bolha de sabão. Todos os nossos sentidos estão ligados a este corpo e, consequentemente, não são inteiramente confiáveis. Mas também possuímos uma alma imortal que é a morada da razão. E justamente porque a alma não é material, ela pode ter acesso ao mundo das ideias. Já estou quase no fim. Mas há algo mais, Sofia. algo mais. Platão também achava que a alma já existia antes de vir habitar o nosso corpo. E ela existia no mundo das ideias. Ela ficava junto com as formas de bolo lá no alto da prateleira. Entretanto, no momento mesmo em que a alma passa a habitar o corpo humano, ela se esquece das ideias perfeitas e então tem início um processo extraordinário. Quando as pessoas entram em contato com as formas da natureza, aos poucos uma vaga lembrança vai emergindo dentro de sua vida. O homem vê um cavalo, mas um cavalo imperfeito, ou uma brua em forma de cavalinho. Isto é suficiente para despertar na sua alma a vaga lembrança do cavalo ideal que ela conheceu um dia no mundo das ideias. Ao mesmo tempo que ocorre, isto desperta no homem um anseio de retornar à verdadeira morada da alma. Platão chamava este anseio, esta saudade, de eros, que significa amor. A alma experimenta, portanto, um anseio amoroso de retornar à sua verdadeira morada. A partir de então, ela passa a perceber o corpo e tudo o que é sensorial como imperfeito e supérfluo. Nas asas do amor, a alma deseja voar de volta para a casa, para o mundo das ideias. Ela quer se libertar do cárcere do corpo. Devo dizer, sem demora, que Platão descreve aqui o desenrolar ideal de uma vida, pois é claro que nem todas as pessoas liberam suas almas para que elas possam empreender uma jornada de volta ao mundo das ideias. A maioria das pessoas apega-se ao reflexo das ideias no mundo dos sentidos. Elas veem um cavalo e outro e depois outro, mas não conseguem ver aquilo de que o cavalo é apenas uma imitação grosseira. Elas venham e atacam as broas sem se perguntar de onde elas surgiram. O que Platão descreve é o caminho percorrido pelo filósofo. Podemos considerar sua filosofia a descrição da atividade de um filósofo. Quando você vê uma sombra, Sofia, na mesma hora você pensa que alguma coisa deve estar projetando esta sombra. Por exemplo, pode acontecer de você ver a sombra de um animal, talvez de um cavalo, mas você não está bem certa. Então você se vira e vê o animal verdadeiro, que naturalmente é muito mais bonito e de contornos mais nítidos do que a imprecisa sombra. É por isso que Platão considera todos os fenômenos da natureza meros reflexos das formas eternas ou ideias. só que a maioria das pessoas está satisfeita com sua vida em meio a esses reflexos sombreados. Elas acreditam que as sombras são tudo o que existe e por isso não as veem como sombras. Com isto, esquecem-se também da imortalidade de suas almas, deixando para trás as trevas da caverna. Platão nos conta uma parábola que ilustra bem esta reflexão. Nós a conhecemos por alegoria da caverna. vou contá-la com minhas próprias palavras. Imagine um grupo de pessoas que habitam o interior de uma caverna subterrânea. Elas estão de costas para a entrada da caverna e acorrentadas no pescoço e nos pés, de sorte que tudo que vem é a parede da caverna. Atrás delas ergue-se um muro alto e por detrás desse muro passam figuras de formas humanas sustentando outras figuras que se elevam para além da borda do muro. Como há uma fogueira queimando atrás dessas figuras, elas projetam sombras bruxulientes na parede da caverna. Assim, a única coisa que as pessoas da caverna podem ver é este teatro de sombras. É como estas pessoas estão ali desde que nasceram e elas acham que as sombras que vêm são a única coisa que existe. Imagine agora que um desses habitantes da caverna consiga se libertar daquela prisão. Primeiramente, ele se pergunta de onde vêm aquelas sombras projetadas na parede da caverna. Depois consegue se libertar dos grilhões que o prendem. o que você acha que acontece quando ele se vira para as figuras que se elevam para além da borda do muro? Primeiro, a luz é tão intensa que ele não consegue enxergar nada. Depois, a precisão dos contornos das figuras e que ele até então só vira sombras ofusca a sua visão. Se ele conseguir escalar o muro e passar pelo fogo para poder sair da caverna, terá mais dificuldade ainda para enxergar devido à abundância de luz. Mas depois de esfregar os olhos, ele verá como tudo é bonito. Pela primeira vez verá cores e contornos precisos, verá animais e flores de verdade e que as figuras na parede da caverna não passavam de imitações baratas. Suponhamos então que ele comece a se perguntar de onde vêm os animais e as flores. Ele vê o sol brilhando no céu e entende que o sol dá vida às flores e aos animais da natureza, assim como também era graças ao fogo da caverna que ele podia ver as sombras refletidas na parede. Agora, o feliz habitante das cavernas pode andar livremente pela natureza, desfrutando da liberdade que acabaram de conquistar. Mas as outras pessoas que ainda continuam lá dentro da caverna não lhe saem da cabeça e por isso ele decide voltar. Assim que chega lá, ele tenta explicar aos outros que as sombras na parede não passam de trêmulas imitações da realidade. Mas ninguém acredita nele. As pessoas apontam para a parede da caverna e dizem que aquilo que vem é tudo que existe, por fim, acabam matando-o. O que Platão nos mostra com esta alegoria da caverna é o caminho que o filósofo percorre das noções imprecisas para as ideias reais que estão por trás dos fenômenos da natureza. Na certa, Platão também estava pensando em Sócrates que tinha sido morto pelos habitantes da caverna por ter colocado em dúvida as noções a que eles estavam habituados e por querer lhes mostrar o caminho do verdadeiro conhecimento. Desta forma, a alegoria da caverna é uma imagem da coragem e da responsabilidade pedagógica do filósofo. Platão defende o ponto de vista de que a relação entre as trevas da caverna e a natureza fora dela corresponde à relação entre as formas e o mundo das ideias. Ele não acha a natureza em si sombria e triste, mas acha sim que ela é sombria e triste em relação à clareza das ideias. A foto de uma bela jovem não é sombria e triste. Ao contrário, só que não deixa de ser uma foto. O Estado dos Filósofos A parábola da caverna de Platão está contida no Diálogo República. Nele, Platão também descreve o Estado Ideal, ou seja, ele imagina um Estado modelo, ou ainda aquilo que chamamos de Estado Utópico. Resumidamente, podemos dizer que Platão achava que o Estado deveria ser dirigido por filósofos, e para fundamentar a sua reflexão, Platão se valia da constituição do corpo humano. Segundo ele, o corpo humano consistia em três partes, cabeça, peito e baixo ventre. A cada uma dessas partes corresponde determinada característica. A razão pertence à cabeça, à vontade ao peito, e o desejo, ou o prazer, ao baixo ventre. Cada uma dessas características possui também um ideal ou uma virtude. A razão deve aspirar à sabedoria, a vontade deve mostrar coragem, e os desejos devem ser controlados a fim de que o homem possa exercitar a temperança. Somente quando as três partes do homem agem como um todo é que temos um indivíduo harmônico ou íntegro. Na escola, as crianças primeiramente têm de aprender a controlar seus desejos, depois da desenvagem e, por fim, a usar a razão para atingir a sabedoria. A partir disso, Platão imagina um Estado constituído exatamente como o ser humano. Assim como o corpo possui cabeça, peito e baixo ventre, também o Estado possui governantes, sentinelas, ou soldados, e trabalhadores, dentre os quais incluem, além dos comerciantes, também os artesãos e os camponeses. Fica claro aqui que Platão adotou como modelo a ciência médica grega. Do mesmo modo, como um indivíduo saudável e harmônico mostra equilíbrio e moderação, um Estado justo se caracteriza pelo fato de cada um conhecer o seu lugar no todo. Assim como toda filosofia de Platão é marcada pelo racionalismo, também o é sua filosofia do Estado. Decisivo para a criação de um bom Estado é que ele seja dirigido pela razão. Do mesmo modo, como a cabeça comanda o corpo, os filósofos devem indicar à sociedade o caminho por onde ela deve ir. Vamos tentar fazer uma representação esquemática simples das relações entre as três partes do homem e do Estado. Corpo O ideal de Estado de Platão pode nos lembrar o antigo sistema de castas da Índia, onde cada um em particular tem sua função especial para o bem do todo. Desde a época de Platão e muito antes ainda, o sistema de castas hindu adota exatamente essa divisão em três partes entre a classe dirigente ou a casta dos sacerdotes, a casta de guerreiros e a casta de trabalhadores. Hoje em dia, talvez chamássemos o Estado de Platão de totalitário. E exatamente por causa disso, muitos filósofos criticam duramente Platão. Mas não podemos nos esquecer de que ele viveu numa época completamente diferente da nossa. E é bom lembrar que ele achava que as mulheres eram tão capacitadas quanto os homens para governar. Isto porque os governantes deveriam dirigir a cidade-Estado com a razão. Platão acreditava que as mulheres tinham a mesma razão que os homens, bastando para isto que recebessem a mesma formação que os homens e fossem liberadas do serviço de casa e da guarda das crianças. E Platão queria abolir a vida familiar e a propriedade privada dos governantes do Estado e de seus sentinelas. A educação infantil era importante demais para ser deixada a cargo do indivíduo. Ela deveria ser a responsabilidade do Estado. Platão foi o primeiro filósofo a defender a criação de jardins de infância e semi-internatos públicos. Depois de passar por várias e pesadas decepções políticas, Platão escreveu o diálogo As Leis. Nele, Platão descreve o Estado legal como o segundo melhor tipo de Estado e reintroduz as noções de propriedade privada e laços familiares. Desse modo, a liberdade das mulheres é restringida, mas ele também diz que um Estado que não forma nem educa suas mulheres é como um homem que treina apenas o seu braço direito. Basicamente, podemos dizer que Platão tinha uma visão positiva das mulheres, pelo menos para sua época. No diálogo O Banquete é uma mulher de otima que abre a Sócrates as portas da filosofia. Este foi Platão, Sofia. Há mais de dois mil anos as pessoas discutem e criticam sua extraordinária teoria das ideias. e o primeiro a fazer isto foi um de seus próprios discípulos na academia. Ele se chamava Aristóteles, o terceiro grande filósofo de Atenas. Mas por hoje vamos ficando por aqui. Enquanto Sofia esteve sentada no tronco de árvore lendo aquelas páginas, o sol já havia transposto a muito as colinas do leste cobertas de florestas e ele despontara sobre a linha do horizonte no momento exato em que ela lia sobre o homem que conseguiu sair da caverna e lá fora mal conseguia abrir os olhos obuscados pela luz. Sofia teve a sensação de ela mesma estar saindo de uma caverna subterrânea. Era como se ela visse a natureza com outros olhos depois de ter lido sobre Platão. Parecia-lhe estar vendo as cores pela primeira vez. Talvez ela tivesse visto sombras até então e não as ideias claras. Ela não estava bem certa se Platão tinha razão sobre tudo o que havia dito a respeito dos modelos eternos. Mas ela achou muito bonito o pensamento de que tudo que era vivo não passava de uma cor feita da forma eterna do mundo das ideias. Afinal de contas uma coisa era certa todas as flores e árvores todos os homens e animais eram imperfeitos. Tudo o que via seu redor era tão lindo e tão vivo que Sofia teve de esfregar os olhos para ver se não estava sonhando. Mas nada do que ela via agora naquele lugar iria durar e não obstante dentro de cem anos haveria ali as mesmas flores e animais. Mesmo que cada animal e cada flor desaparecessem e fossem esquecidos alguma coisa iria se lembrar de como tudo aquilo se parecia hoje. De repente um esquilo saltou para cima de um pinheiro deu duas voltas e desapareceu entre os galhos. Eu já vi você um dia pensou Sofia. É claro que ela sabia que provavelmente não tinha visto o mesmo esquilo ela tinha visto a mesma forma por assim dizer. Talvez Platão tivesse razão e ela Sofia tivesse visto um dia o eterno esquilo no mundo das ideias muito antes de sua alma vir habitar seu corpo. Seria verdade que ela já teria vivido uma vez? Será que sua alma já teria existido um dia antes de receber um corpo que agora tinha de carregar para baixo e para cima? Seria verdade que ela trazia consigo uma pepita de ouro uma joia imune à corrosão do tempo? Uma alma assim que continuaria a viver depois que seu corpo envelhecesse e morresse? A cabana do Major A garota no espelho piscava os dois olhos ao mesmo tempo. Eram só sete e quinze. Sofia não precisava ir correndo para casa. Sua mãe certamente ainda ia dormir mais umas duas horas. Aos domingos ela não tinha a menor pressa para nada. Será que ela Sofia deveria entrar floresta dentro e tentar encontrar Albert Knox? Mas por que o cachorro dele tinha rosnado com aquela cara tão brava para ela? Sofia levantou-se do tronco de árvore em que estava sentada e começou a caminhar pela trilha que Hermes tinha tomado. Nas mãos ela levava o envelope amarelo com a longa carta sobre Platão. Por duas vezes chegou uma bifurcação da trilha e nas duas vezes escolheu o caminho mais largo. Por toda parte os passarinhos cantavam. Nas árvores, no céu, nos arbustos e nas brenhas. Eles estavam muito ocupados com suas atividades matinais. Para eles não havia diferença entre dia útil e fim de semana. Mas quem teria ensinado aos pássaros tudo aquilo? Será que cada um tinha um computador dentro de si? Um programa que lhe dissesse o que fazer? Primeiro a trilha cortou uma pequena colina. Depois desceu íngreme por entre altos pinheiros. Ali a floresta era tão densa que Sofia só conseguia enxergar alguns metros adiante por entre as árvores. De repente vi uma coisa azul entre os troncos dos pinheiros. Na certa era um pequeno lago. Nesse ponto a trilha desviava para outra direção mas Sofia continuou andando por entre as árvores. Ela não sabia bem por que seus pés a levavam nesta direção. O lago não era maior do que um campo de futebol. Na outra margem bem à sua frente Sofia via uma cabana pintada de vermelho numa pequena clareira cercada por bétulas. Da chaminé saía um fiozinho de fumaça. Sofia caminhou até bem perto da água. Ali o chão estava quase todo encharcado mas logo ela encontrou um barco a remo. Ele estava metade na terra e metade na água. Dentro do barco havia um par de remos. Sofia olhou à sua volta. Parecia impossível chegar à cabana dando a volta no lago sem encharcar os pés. Decidida foi até o barco e empurrou para a água. Depois subiu nele encaixou os remos nas alças e começou a remar. Em pouco tempo chegou à outra margem. Sofia desceu à terra e tentou colocar o barco num lugar seco. A margem deste lado era muito mais íngreme do que do outro. Sofia olhou para trás uma única vez antes de se dirigir para a cabana. Ela estava espantada consigo mesma. Como ousava fazer uma coisa dessa? Ela não sabia. Alguma outra coisa a movia. Sofia foi até a porta e bateu. Esperou um instante mas ninguém abriu. Então segurou cuidadosamente na maçaneta e a porta se abriu. Olá, disse. Tem alguém em casa? Sofia entrou numa sala grande. Não ousou fechar a porta atrás de si. Estava claro que ali morava alguém. Sofia ouviu o estalar de um velho fogão a lenha. Isto significava que alguém tinha estado ali e havia pouco tempo. Sobre uma grande escrivaninha havia uma velha máquina de escrever, alguns livros, duas canetas esferográficas e um monte de papel. A janela que dava a vista para o lago havia uma mesa com duas cadeiras e não havia mais móveis do que estes. Só uma parede estava coberta por uma estante cheia de livros e sobre uma pequena cômoda branca havia um grande espelho redondo com uma grossa moldura de latão. Ele parecia horrivelmente velho. Em outra parede estavam pendurados dois quadros. O primeiro era uma tela a óleo e mostrava uma casa que ficava perto de uma pequena baía com uma casa de barcos pintada de vermelho. Entre a residência e a casa de barcos havia um jardim levemente escarpado com uma macieira alguns arbustos densos e pedras. Bétulas circundavam o jardim formando como que uma coroa de árvores. O quadro se chamava Berkeley protegido pelas bétulas. Ao lado deste quadro havia o velho retrato de um homem sentado à janela numa poltrona com um livro no colo. Este quadro tinha o título de Berkeley e seguramente tinha uns cem anos. Berkeley e Jerkley Aquilo não era estranho? Sofia continuou a investigar a cabana. Na sala havia uma porta que dava para uma pequena cozinha. Ali alguém tinha acabado de lavar a louça. Pires e copos estavam empilhados sobre um pano de prato e alguns pires ainda tinham vestígios de sabão. No chão havia uma tigela de ferro com restos de comida. Isto, seguindo a cabana vivia também um animal. Um cachorro ou então um gato. Sofia voltou para a sala. Uma outra porta a levava para um pequeno quarto. No chão perto da cama havia dois cobertores todo embolados. Sobre os cobertores Sofia descobriu alguns fios de pelo amarelo. Era a prova. Agora Sofia não tinha dúvida de que Albert Knox e Hermes moravam naquela cabana. De volta à sala Sofia parou diante do espelho sobre a cômoda. O vidro era fosco e irregular e por isso sua imagem no espelho não era nítida. Sofia começou a fazer caretas para si mesma como costumava fazer de vez em quando no espelho do banheiro de sua casa. Sua imagem no espelho fazia a mesma coisa que ela e não era de esperar que fosse diferente. De repente aconteceu uma coisa estranha. Uma vez e por um segundo Sofia viu claramente que a moça no espelho piscava os dois olhos. Assustada Sofia recuou. Se ela mesma tivesse piscado os dois olhos como poderia ter visto a outra moça piscar também? E mais parecia que a moça no espelho tinha piscado para ela como se quisesse dizer eu estou vendo você Sofia estou aqui do outro lado. Sofia sentiu o coração bater forte no peito. Ao mesmo tempo ouviu um cachorro latir à distância. Na certa era Herbes. Ela tinha que sair logo dali. Nesse momento percebeu uma ira verde sobre a cômoda que ficava embaixo do espelho com moldura de latão. Sofia pegou a carteira e abriu-a cuidadosamente. A carteira tinha uma nota de cem uma de cinquenta e uma carteira de estudante. Na carteira de estudante havia a foto de uma jovem loira. Debaixo da foto estava escrito Ilde Müller Nag e escola de Liseland. Sofia emparedeceu. Depois ouviu o cachorro latir novamente. Não estava mais para protelar. Ela tinha que sair daqui e naquele momento. Ao passar pela mesa descobriu entre os muitos livros e papéis um envelope branco no qual estava escrito Sofia. Sem refletir pegou um envelope e colocou no outro envelope que continha longa carta sobre Platão. Depois saiu correndo da cabana e fechou a porta. Lá fora ouviu o latido do cachorro que parecia já estar bem mais perto. E então descobriu que o bote havia desaparecido. Alguns segundos depois viu o pequeno barco lá no meio do lago. Ao lado dele boiava um remo. Isto ocorrera porque ela não tinha conseguido puxar o barco bem para a terra. Ouviu de novo o latido do cachorro e desta vez conseguiu ouvir também o som de algo se movendo por entre as árvores do outro lado do lago. Sofia não pensou duas vezes. Com o envelope na mão saiu correndo por entre os arbustos atrás da cabana. Teve de atravessar um terreno pantanoso e diversas vezes afundou na água até a altura dos joelhos. Mas não podia parar. Tinha que voltar para casa. Depois de algum tempo chegou aos tropeções a uma trilha. Será que era a mesma trilha que a tinha levado até ali? Sofia parou por alguns instantes e torceu a água do vestido. Só então conseguiu chorar. Como podia ter sido tão estúpida? O pior de tudo era o barco. Ela não conseguia tirar da cabeça a imagem do barco e do remo boiando no lago à deriva. Tudo aquilo era tão embaraçoso, tão envergonhoso. Na certa, o professor de filosofia já tinha chegado até o lago e precisava do barco para ir para casa. Sofia não podia acreditar que tivesse feito tudo aquilo. Mas não tinha sido de propósito. O envelope. Isto talvez tivesse sido pior ainda. Por que pegar o envelope? Porque havia seu nome escrito nele, naturalmente. De alguma forma, ele lhe pertencia. Apesar disso, sentiu-se uma ladra. Além disso, agora estava provado que ela tinha estado na cabana. Sofia tirou uma folha de dentro do envelope e leu. O que veio antes? A galinha ou a ideia galinha? O homem possui ideias inatas? Qual é a diferença entre uma planta, um animal e um homem? Por que chove? Do que o homem precisa para viver uma boa vida? Sofia não conseguia refletir sobre estas perguntas agora, mas presumiu que elas tinham alguma coisa a ver com o próximo filósofo. Não era aquele que se chamava Aristóteles? Quando chegou a velha sebe, depois de uma infindável caminhada pela floresta, parecia um náufrago que acabara de alcançar a nado à terra firme. Era estranho ver a sebe do outro lado. Só quando chegou ao seu esconderijo, engatinhando por entre os galhos, é que olhou o relógio. Era um dez e meia. Colocou o grande envelope junto com os outros numa lata de bolachas. A folha com as novas perguntas, ela colocou dentro da meia. Sua mãe estava ao telefone quando Sofia entrou em casa. Ao ver Sofia, desligou imediatamente. Onde você se meteu, Sofia? Eu fui dar um passeio na floresta, garguejou Sofia. Estou ouvindo. Sofia calou-se ao ver que pingava a água de seu vestido. Eu tive que telefonar para Iorun. Para Iorun? Sua mãe lhe trouxe uma roupa seca para vestir. A muito custo, Sofia conseguiu manter escondida a folha com as perguntas de seu professor de filosofia. Foram sentar-se na cozinha e sua mãe fez um café. Você estava com ele? Perguntou a mãe depois de algum tempo. Com ele quem? Sofia só pensava no professor de filosofia. Com ele, sim. Com o seu coelhinho. Sofia balançou a cabeça. O que vocês fazem quando estão juntos? Por que você está tão molhada? Sofia continuava sentada, séria, com os olhos fixos na mesa. Em algum ponto escondido dentro de si, porém, não conseguia deixar de achar graça. Pobre mamãe. Como ela se preocupava. De novo sacudiu a cabeça. E então começou um interrogatório. Muito bem. Agora eu quero a verdade inteira. Você não dormiu em casa? Você saiu na ponta dos pés quando eu fui me deitar? Você só tem 14 anos, Sofia. Quero saber agora mesmo com quem você está andando. Sofia começou a chorar. Depois começou a falar. Ela ainda estava com medo e quando a gente tem medo geralmente acaba dizendo a verdade. Contou que tinha se levantado cedo e que foi dar um passeio na floresta. Contou sobre a cabana, o barco e o estranho espelho. Mas conseguiu omitir tudo sobre a correspondência secreta. E também não disse nada sobre a carteira verde. Ela não sabia bem porquê, mas sentia que tinha de guardar para si aquela história da Yudi. Sua mãe a abraçou. Sofia entendeu que agora a mãe acreditava nela. Não tenho nenhum namorado, soluçou Sofia. Eu só disse aquilo para você não ter que se preocupar com aquela história de coelhinho branco. E você foi realmente até a cabana do Major? E sua mãe pensativa. A cabana do Major? Perguntou Sofia com os olhos arregalados. A pequena cabana que você descobriu na floresta é chamada de A Cabana do Major. É que há muitos anos viveu ali um velho Major. Ele era um homem um tanto excêntrico, esquisito. Mas não vamos pensar nisso agora. Desde então a cabana está vazia. Isto é o que você pensa. Tem um filósofo morando lá agora. Ah, não. Não vamos começar a imaginar coisas de novo. Sentada em seu quarto, Sofia pensava sobre tudo que tinha vivido. Sua cabeça era como o barulhento picadeiro de um circo com passadas de elefantes pesados e desajeitados, palhaços engraçados, trapezistas corajosos e micos amestrados. Uma imagem, porém, voltava sempre à sua lembrança. A imagem de um pequeno barco e um remo boiando a deriva no pequeno lago bem no fundo da floresta. E alguém precisando de um barco para voltar para casa. Ela estava certa de que seu professor de filosofia não lhe queria mal e se ele ficasse sabendo que era ela, Sofia, quem tinha estado na cabana, talvez a perdoasse. Mas ela não tinha honrado um compromisso. E era assim que agradecia aquele estranho que assumir a responsabilidade de ensinar-lhe filosofia. Como ela poderia reparar este erro? Sofia pegou seu papel de carta cor-de-rosa e escreveu Querido filósofo, domingo de manhã estive na cabana. Eu queria muito encontrar você para discutir mais a fundo alguns problemas filosóficos. Atualmente sou uma fã de Platão, mas não estou bem certa se ele tinha razão ao dizer que as ideias ou imagens padrão existem numa outra realidade. É claro que elas existem na nossa alma, mas isto é uma coisa completamente diferente. Pelo menos esta é a minha opinião neste momento. Infelizmente tenho que admitir também que ainda não estou suficientemente convencida de que nossa alma é realmente imortal. Pelo menos eu não guardo a menor lembrança de minhas vidas passadas. Se você pudesse me convencer de que a alma de minha avó já falecida está bem lá no mundo das ideias eu lhe seria muito grata. Na verdade não foi por causa da filosofia que comecei a escrever esta carta que vou colocar no envelope rosa junto com um torrão de açúcar. Eu só queria pedir desculpas por ter sido tão desobediente. Eu tentei puxar o barco para a terra mas é claro que não tive força suficiente para fazer isto. Também é possível que uma onda mais forte tenha levado o barco para dentro da água. Espero que você não tenha molhado muito os pés até chegar em casa. mas se você se molhou talvez sirva de consolo saber que eu cheguei em casa ensopada e que provavelmente vou pegar um resfriado daqueles. Não faz mal a culpa é toda minha. Não toquei em nada do que havia na cabana mas não resisti à tentação de pegar o envelope que encontrei com o meu nome. Não que eu quisesse roubar alguma coisa é que o envelope tinha o meu nome e por alguns segundos me pareceu que ele me pertencia. Peço-lhe desculpas sinceramente prometo que não vou decepcioná-lo novamente. PS Vou começar imediatamente a refletir sobre as novas perguntas. PPS O espelho com moldura de latão é um espelho normal ou um espelho mágico? Pergunto isto porque não estou acostumado a ver minha imagem piscar os dois olhos ao mesmo tempo. Abraços da sua aluna que continua muito interessada de todo o coração Sofia Sofia ainda leu a carta mais duas vezes antes de colocá-la no envelope pelo menos ela não era tão formal quanto a última antes de ir até a cozinha para pegar um torrão de açúcar leu mais uma vez a folha com as perguntas O que vem primeiro? A galinha ou a ideia galinha? A pergunta era quase tão difícil quanto o antigo enigma do ovo e da galinha Sem ovo não há galinha e sem galinha não há ovo Seria realmente tão difícil descobrir que tinha existido primeiro se a galinha ou se a ideia galinha? Sofia sabia muito bem o que Platão teria respondido Ele teria dito que a ideia galinha já existia há muito tempo no mundo das ideias muito antes de existir uma galinha no mundo dos sentidos Para Platão portanto a alma já tinha visto a ideia galinha antes de ela ganhar um corpo físico Mas não era justamente neste ponto que Sofia achava que Platão poderia ter se enganado? Porque nunca viu uma galinha viva nem mesmo a fotografia de uma galinha não pode ter uma ideia do que seja uma galinha? E com isto chegou a questão seguinte O homem possui ideias inatas? Duvido muito pensou Sofia Para ela era difícil imaginar que um recém-nascido pudesse ter um rico tesouro de ideias Mas é claro que não dava para ter certeza pois o fato de uma criança não falar não significava necessariamente que em sua cabeça não houvesse ideias Por outro lado não há dúvida de que primeiro precisamos ver as coisas do mundo para só depois podermos saber alguma coisa sobre elas Qual é a diferença entre uma planta um animal e um homem? Sofia viu de imediato que aqui havia nítidas diferenças Ela acreditava por exemplo que uma planta não tivesse uma vida emocional muito complicada desde quando se ouvira dizer que uma campo sofresse por amor Uma planta cresce e se alimenta e produz sementes através das quais se multiplica e isto resume quase tudo sobre a essência das plantas Sofia pensou então que tudo que havia dito sobre as plantas valia também para os bichos e para o homem Mas os animais tinham também outras características Eles podiam se movimentar por exemplo Quando é que uma rosa tinha participado de uma maratona? Já a diferença entre um homem e um animal era um pouco mais difícil de ser apontada Os homens podem pensar Mas e os bichos também não pensam? Sofia estava plenamente convencida de que seu gato Xerecã era capaz de pensar Pelo menos às vezes ele se comportava como se soubesse exatamente o que queria Mas será que ele era capaz de refletir sobre questões filosóficas? Será que o gato podia pensar na diferença entre uma planta um animal e um homem? Dificilmente Não há dúvida de que um gato pode ficar contente ou triste Mas será que um gato se pergunta se existe um deus ou se sua alma é imortal? Sofia tinha sérias dúvidas sobre isto Mas aqui se mostrava o mesmo problema que ela já tinha tocado quando pensou sobre o recém-nascido e sobre as ideias inatas Falar sobre estas ideias com o gato era tão difícil com o recém-nascido Por que chove? Sofia sacudiu os ombros Sem dúvida chove porque a água do mar se evapora e porque as nuvens se condensam em gotas de chuva Isto ela tinha aprendido no terceiro ano primário É claro que a resposta também podia ser a seguinte A chuva cai para que as plantas e os animais possam crescer Mas será que isto estava certo? Será que uma pancada de chuva tem uma intenção? A última questão tinha alguma coisa a ver com intenções De que o homem precisa para viver uma boa vida? O professor de filosofia já havia escrito qualquer coisa sobre isto bem no começo do curso Todas as pessoas precisam de comida de calor de amor e de atenção De qualquer forma esta era a condição básica para uma boa vida Depois ele tinha mencionado o fato de que todos precisam de respostas para certas questões filosóficas Além disso também era importante ter uma profissão de que se gostasse Alguém que odiasse o trânsito por exemplo dificilmente seria feliz se escolhesse a profissão de motorista de táxi E para alguém que odiasse tarefas escolares a profissão de professor também não seria uma escolha muito inteligente Sofia adorava os animais e por isto ela podia muito bem pensar em se tornar veterinária Em todo caso ela não achava necessário ganhar um milhão na loteria para poder ter uma boa vida Talvez o contrário fosse verdade Afinal ela conhecia bem o ditado Cabeça vazia panela do diabo Sofia ficou em seu quarto até que sua mãe a chamou para almoçar Ela tinha preparado costeletas fritas com batatas assadas Delícia Na mesma mesa posta havia uma vela acesa e a sobremesa seria pudim de framboesa Falaram sobre todos os assuntos Sua mãe perguntou como ela queria festejar para seu aniversário de 15 anos Faltavam só algumas semanas Sofia sacudiu os ombros indiferente Você quer convidar alguém? Quer dizer você não quer dar uma festa? Talvez Poderíamos convidar Marte e Anne-Marie e Ege e Jorun naturalmente e talvez Jorgen mas isso é você que decide Sabe de uma coisa eu ainda me lembro muito bem de quando completei 15 anos E não parece que faz muito tempo Naquela época eu já me sentia uma adulta Sofia Não é curioso? Não acho que mudei muito desde então Não mudou mesmo Nada muda Você só se desenvolveu ou ficou mais velha? Ah essa foi uma resposta bastante madura Só acho que tudo aconteceu muito depressa Aristóteles Um organizador Um homem extremamente meticuloso que queria por ordem nos conceitos dos homens Enquanto sua mãe tirava uma soneca depois do almoço Sofia foi até o esconderijo na sebe Ela tinha colocado um torrão de açúcar no envelope corde rosa no qual tinha escrito A Alberto Não havia nenhuma carta para ela mas depois de alguns minutos Sofia ouviu que o cachorro se aproximava Hermes gritou Sofia No momento seguinte Hermes já havia entrado no esconderijo trazendo na boca um envelope amarelo dos grandes Muito bem, Hermes Sofia abraçou o animal ofegante Pegou o envelope corde rosa e colocou-o na boca do cachorro Hermes saiu rastejando do esconderijo da sebe e desapareceu na floresta Sofia estava um pouco nervosa quando abriu o envelope Será que havia alguma coisa escrita sobre a cabana e o barco? Dentro do envelope havia as folhas de sempre presas por um clipe mas havia também uma folha solta em que estava escrito Querida senhora detetive ou melhor dizendo Querida senhora gatuna O caso já foi notificado a polícia Não, não, não sou tão ruim assim Se você for assim tão curiosa no que diz respeito a encontrar respostas para os enigmas da filosofia devo dizer que seu futuro é promissor O chato de tudo isto é que agora eu vou ter que mudar Tudo bem afinal foi minha culpa E eu deveria saber que você é uma pessoa que gosta de ir fundo nas coisas Um abraço Alberto Sofia respirou aliviada Ele não tinha ficado bravo com ela afinal de contas Mas por que tinha que se mudar? Pegou o grande envelope e correu para seu quarto Seria melhor estar em casa quando sua mãe acordasse Pouco depois já estava confortavelmente acomodada em sua cama Agora ela queria ler sobre Aristóteles Filósofo e cientista Querida Sofia Certamente você ficou impressionada com a teoria das ideias de Platão E você não é a primeira Não sei se você aceitou tudo sem maiores problemas ou se tem algum comentário crítico a fazer Mas se você fez críticas à teoria de Platão saiba que estas mesmas críticas já foram feitas por Aristóteles Nascido 384 a.C. Durante 20 anos ele foi aluno da Academia de Platão Aristóteles não nasceu em Ateliê era natural da Macedônia e veio para a Academia quando Platão tinha 61 anos Seu pai era um médico de renome um cientista da natureza portanto Este pano de fundo já diz alguma coisa sobre o projeto filosófico de Aristóteles Seu maior interesse estava justamente na natureza viva Ele não foi apenas o último grande filósofo grego foi também o primeiro grande biólogo da Europa Exagerando um pouco podemos dizer que Platão estava tão mergulhado nas formas eternas no mundo das ideias que quase não registrou as mudanças da natureza Aristóteles aconestava-se justamente pelas mudanças por aquilo que hoje chamamos de processos naturais Exagerando mas ainda podemos dizer que Platão se apartou do mundo dos sentidos e que só percebia muito superficialmente tudo aquilo que vemos ao nosso redor É que ele queria escapar da caverna para espiar o eterno mundo das ideias Aristóteles fez exatário Ele saiu ao encontro da natureza e estudou peixes e rãs anêmonas e papolas Você bem poderia dizer que enquanto Platão usou apenas sua razão Aristóteles ao contrário usou também seus sentidos Mas há nítidas diferenças entre eles até mesmo na forma de escrever Enquanto Platão era poeta e criador de mitos os escritos de Aristóteles são sóbrios e pormenorizados como os verbetes de uma enciclopédia Em compensação muito do que ele escreveu estava baseado em estudos naturais realizados com extrema diligência Registros da antiguidade dão conta de não menos que 170 títulos assinados por Aristóteles Destes 47 chegaram até nossos dias Não se tratava de livros completos A maior parte dos escritos de Aristóteles compõem-se de apontamentos feitos para suas aulas Também na época de Aristóteles a filosofia era essencialmente uma atividade oral A importância de Aristóteles para a cultura europeia está também no fato de ele ter criado uma linguagem técnica usada ainda hoje pelas mais diversas ciências Ele foi o grande sistematizador o homem que fundou e ordenou as várias ciências Como Aristóteles escreveu as ciências vou me limitar a tratar aqui sobre algumas das áreas mais importantes E como me detive tanto em Platão quero falar a você primeiramente sobre os argumentos de Aristóteles contra a teoria das ideias de Platão Na sequência veremos como ele formulou sua própria filosofia natural Afinal, Aristóteles resumiu o que os filósofos naturais haviam dito antes dele Veremos também como ele tenta colocar em ordem os nossos conceitos e funda a lógica como ciência Por fim, vou falar um pouco sobre a visão que Aristóteles tinha do homem e da sociedade Se você aceita este roteiro então só nos resta arregaçar as mangas e começar As ideias não são inatas Assim como os filósofos que o antecederam Platão também queria encontrar algo de eterno e de imutável em meio a todas as mudanças Foi assim que ele chegou às ideias perfeitas que estão acima do mundo sensorial Além disso, Platão considerava essas ideias mais reais do que os próprios fenômenos da natureza Primeiro vinha a ideia cavalo e depois todos os cavalos do mundo dos sentidos trotando como sombras projetadas sobre a parede de uma caverna A ideia galinha vinha, portanto, antes da galinha e do ovo Aristóteles achava que Platão tinha virado tudo de cabeça para baixo Ele concordava com seu mestre em que o exemplar isolado do cavalo flui, passa e que nenhum cavalo vive para sempre Ele também concordava que em si a forma do cavalo era eterna e imutável Mas a ideia cavalo não passava para ele de um conceito criado pelos homens e para os homens depois deles terem visto um certo número de cavalos A ideia ou a forma cavalo não existia, portanto antes da experiência vivida Para Aristóteles a forma cavalo consiste nas características do cavalo ou seja naquilo que chamaríamos de espécie Vou explicar melhor Aristóteles entendia por forma aquilo que todos os cavalos têm em comum E aqui a imagem da forma de fazer broas perde a sua validade pois as formas de fazer broas existem independentemente de cada broa em particular Aristóteles não acreditava que houvesse na natureza um armário por assim dizer com formas desse tipo Para ele as formas estavam dentro das próprias coisas As formas das coisas eram suas características próprias Aristóteles também não concordava com Platão no que se refere ao fato de a ideia galinha vir antes da galinha propriamente dita Aquilo que Aristóteles chama de a forma galinha está em todas as galinhas e são as características que distinguem as galinhas Por exemplo o fato de elas botarem ovos Assim a galinha em si e a forma galinha são duas coisas tão inseparáveis quanto o corpo e a alma Com isto resumimos a essência das críticas de Aristóteles à teoria das ideias de Platão Mas você deve atentar bem para o fato de estarmos falando de uma dramática mudança de pensamento Para Platão o grau máximo de realidade está em pensarmos com a razão Para Aristóteles ao contrário era evidente que o grau máximo de realidade está em percebermos ou sentirmos com os sentidos Platão considera tudo o que vemos ao nosso redor na natureza meros reflexos de algo que existe no mundo das ideias e por conseguinte também na alma humana Aristóteles achava exatamente o contrário O que existe na alma humana nada mais é do que reflexos dos objetos da natureza Para Aristóteles Platão foi prisioneiro de uma visão mítica do mundo que confundia as ideias dos homens com a realidade do mundo Aristóteles nos chama a atenção para o fato de que não existe nada na consciência que já não tenha sido experimentado antes pelos sentidos Platão poderia ter dito que não existe nada na natureza que não tivesse existido antes no mundo das ideias Aristóteles achava que desta forma Platão estava duplicando o número de coisas Ele tinha explicado o exemplar isolado do cavalo fazendo referência à ideia cavalo Mas que tipo de explicação é esta, Sofia? Quero dizer de onde saiu a ideia cavalo? Será que nessa linha de raciocínio não poderia existir ainda um terceiro cavalo de que a ideia cavalo não fosse senão uma imitação? Aristóteles achava que todas as nossas ideias e pensamentos tinham entrado em nossa consciência através do que víamos e ouvíamos Mas nós também temos uma razão inata Temos uma capacidade inata de ordenar em diferentes grupos e classes todas as nossas impressões sensoriais É assim que surgem conceitos como os de pedra planta animal e homem É assim que surgem os conceitos de cavalo lagosta e canarino Aristóteles não negava que o homem tivesse uma razão inata Muito pelo contrário Para ele a razão era precisamente a característica mais importante do homem Só que nossa razão permanece totalmente vazia enquanto não percebemos nada Uma pessoa, portanto não possui ideias inatas As formas são as características das coisas Após ter marcado bem a sua posição em relação à teoria das ideias de Platão Aristóteles constatou que a realidade consiste em várias coisas isoladas que representam uma unidade de forma e substância A substância é o material de que a coisa se compõe ao passo que a forma são as características peculiares da coisa Uma galinha bate as asas na sua frente A forma da galinha é precisamente bater de asas o cacarejar e a postura de ovos Assim a forma da galinha são as características próprias da espécie Em outras palavras a forma da galinha é aquilo que ela faz Quando a galinha morre e portanto para de cacarejar a forma da galinha também deixa de existir A única coisa que resta é a substância da galinha Que triste não Sofia Mas aquilo não é mais uma galinha Como já disse Aristóteles se interessava pelas mudanças da natureza Ele sempre encerra a possibilidade de vir a adquirir determinada forma Podemos dizer que a substância se esforça por concretizar uma possibilidade que lhe é inerente Assim para Aristóteles toda mudança observada na natureza é uma transformação ocorrida na substância de uma possibilidade para uma realidade Sim, sim Sofia vou explicar melhor E vou tentar fazê-lo contando a você uma história engraçada Era uma vez um escultor que vivia debruçado sobre um grande bloco de granito Todos os dias ele dava umas batidinhas naquela pedra amorfa Um dia um jovem veio visitá-lo O que você está procurando? Perguntou o jovem Espere e verá Respondeu o escultor Depois de alguns dias o jovem voltou e o escultor tinha tirado da pedra um belo cavalo Surpreso o jovem ficou um longo tempo parado diante do cavalo até que perguntou ao escultor Como é que você sabia que ele estava lá dentro? Sim Como é que ele sabia? De certa forma o escultor tinha visto a forma do cavalo no bloco de granito pois precisamente este bloco de granito encerrava a possibilidade de se transformar num cavalo Aristóteles achava que todas as coisas da natureza encerram a possibilidade de concretizar determinada forma Vamos voltar ao ovo e a galinha Um ovo de galinha encerra a possibilidade de se transformar numa galinha Isto não significa que todos os ovos de galinha chegam a se transformar em galinhas Afinal, muitos deles acabam na mesa do café da manhã como ovos fritos mexidos ou como omelete sem que a forma inerente ao ovo chegue a se concretizar Do mesmo modo, porém também é claro que um ovo de galinha jamais irá se transformar num ganso Esta possibilidade não é inerente ao ovo de galinha A forma de uma coisa portanto diz tanto sobre as suas possibilidades quanto sobre suas limitações Quando Aristóteles fala de forma e substância ele não está pensando apenas em organismos vivos Assim como a forma de uma galinha é cacarejar bater as asas e pôr ovos A forma de uma pedra é voltar ao chão quando atirada para o alto Assim como a galinha não pode deixar de cacarejar também a pedra não consegue deixar de cair no chão É claro que você pode apanhar uma pedra e jogá-la bem para o alto mas como é da natureza da pedra voltar a cair no chão você não vai conseguir jogá-la na lua Tome cuidado ao fazer este experimento pois a pedra pode se vingar Ela pode querer voltar para a terra o mais rapidamente possível e pobre daquele que estiver no seu caminho A causa final ou da finalidade Antes de deixarmos de lado o fato de que todas as coisas vivas e mortas têm uma forma que diz alguma coisa sobre as possibilidades dessas coisas Devo acrescentar ainda que Aristóteles tinha uma notável visão das relações de causa e efeito na natureza No nosso dia a dia quando falamos das causas disso ou daquilo referimos-nos a como as coisas acontecem A vidraça se quebra porque Peter atirou uma pedra Um sapato passa a existir porque um sapateiro costurou alguns pedaços de couro Mas Aristóteles acreditava que na natureza havia diferentes tipos de causas É importante saber sobretudo o que ele entendia por aquilo que chamou de causa da finalidade No caso da janela quebrada também seria pertinente perguntar por que Peter atirou a pedra Estamos perguntando portanto que intenção ele tinha que objetivo ele perseguia Também não há dúvida de que a intenção ou a finalidade desempenham um papel importante no caso da manufatura do sapato Mas Aristóteles também partia de uma tal causa da finalidade para explicar alguns processos vivos da natureza Vamos citar apenas um exemplo Por que chove Sofia? Na certa você aprender na escola que chove porque o vapor d'água esfria nas nuvens e condensa na forma de gotas de chuva e toda a força da gravidade caem no chão Aristóteles também teria assinado com a cabeça em sinal de concordância Mas ele teria acrescentado que até agora você só citou três causas A causa substancial ou causa material que é o fato de o vapor d'água em questão as nuvens estar ali bem na hora em que o ar esfriou A causa atuante ou causa eficiente que é o fato de o vapor d'água esfriar E a causa formal que é o fato de ser inerente a forma ou a natureza da água cair no chão Se você não tivesse dito mais nada Aristóteles teria acrescentado que chove porque as plantas e os animais precisam da água da chuva para crescer É isto a causa final ou da finalidade Como você pode ver de repente Aristóteles atribuiu as gotas de chuva uma espécie de tarefa vital um propósito Nós provavelmente inverteríamos as coisas e diríamos que as plantas crescem porque há umidade Você está vendo a diferença Sofia? Aristóteles acreditava que por trás de tudo na natureza havia um propósito uma finalidade Chove para que as plantas cresçam e as laranjas e as uvas possam crescer e servir de alimento aos homens Hoje em dia a ciência não pensa mais assim Dizemos que os alimentos e a água são condições para que homens e animais possam existir Sem essas condições nós não existiríamos Mas não é intenção das laranjas ou da água nos alimentar No que se refere a sua teoria das causas podemos nos sentir tentados a afirmar que Aristóteles se enganou Mas não vamos nos apressar demais Muitas pessoas acreditam que Deus criou o mundo para que homens e animais possam viver nele Desse ponto de vista podemos naturalmente afirmar que a água corre nos rios porque homens e animais precisam de água para viver Só que neste caso estamos propósito ou da intenção de Deus Não que as gotas de água ou de chuva dos rios gostem de nós e queiram nos proteger Lógica A diferença entre forma e substância também é muito importante quando Aristóteles descreve como o homem reconhece as coisas do mundo Quando reconhecemos as coisas nós as ordenamos em diferentes grupos ou categorias Por exemplo Veja um cavalo hoje outro amanhã e outro depois de amanhã Os cavalos não são exatamente iguais mas há alguma coisa que é comum a todos os cavalos E esta coisa que é comum a todos os cavalos é a forma do cavalo Tudo que é distintivo ou individual pertence à substância do cavalo E assim vamos nós pelo mundo colocando as coisas em gavetas diferentes Colocamos vacas no curral cavalos no estábulo porcos no chiqueiro e galinhas no galinheiro O mesmo acontece quando Sofia Mundsen limpa o seu quarto Ela coloca os livros na estante os cadernos na mochila e as revistas na gaveta da escrivaninha As roupas são cuidadosamente dobradas Peças íntimas são colocadas numa gaveta Malhas de lã em outra e meias em outra Veja que fazemos o mesmo nas nossas cabeças Estabelecemos a diferença entre coisas que são feitas de pedra coisas de algodão e coisas de borracha Distinguimos coisas vivas de coisas mortas e plantas de animais e de seres humanos Você está acompanhando Sofia? Aristóteles queria portanto arrumar o quarto da jovem natureza Ele tentou mostrar que todas as coisas na natureza pertenciam a diferentes grupos e subgrupos Hermes é um ser vivo ou melhor um animal ou melhor um animal vertebrado ou melhor um mamífero ou melhor um cachorro ou melhor um labrador ou melhor um labrador macho Vá até o seu quarto Sofia Pegue qualquer objeto que estiver no chão Qualquer um não importa Você verá que o objeto que você pegou está inserido numa ordem superior Quando encontramos uma coisa que não conseguimos classificar levamos um verdadeiro choque Por exemplo se você se depara com uma pequena coisa e não sabe dizer ao certo se esta coisa pertence ao reino animal vegetal ou mineral acho que você não usaria tocá-la Reino animal vegetal e mineral Foi isso que eu disse Estou pensando naquele jogo de salão em que um pobre coitado é mandado para fora da sala enquanto os outros ficam pensando no que o pobre coitado terá de adivinhar quando voltar Os outros decidem pensar em Mons o gato do vizinho que nessa hora está no jardim Então o pobre coitado entra de novo na sala e começa a adivinhar Os outros só podem responder com sim e não Se o pobre coitado for um bom aristotélico e neste caso não seria um pobre coitado o diálogo entre ele e os demais bem que poderia ser este Foi Aristóteles portanto quem inventou esta brincadeira A Platão atribuímos a honra de ter inventado o esconde-esconde e a Demócrito a honra de ter inventado as pedrinhas de Lego Aristóteles foi um organizador um homem extremamente meticuloso que queria pôr ordem nos conceitos dos homens De fato ele também fundou a ciência da lógica e estabeleceu uma série de normas rígidas para que conclusões ou provas pudessem ser consideradas logicamente válidas Vamos ver um exemplo Se constato primeiramente que todas as criaturas vivas são mortais primeira premissa e depois constato que Hermes é uma criatura viva segunda premissa então posso tirar a elegante conclusão de que Hermes é mortal O exemplo nos mostra que a lógica de Aristóteles fala da relação entre conceitos neste caso criatura viva e mortal mesmo que tenhamos que concordar com Aristóteles em que a conclusão tirada é sempre correta temos de admitir que ele não nos diz nada de novo Afinal de contas nós já sabíamos que Hermes é mortal o cachorro e todos os cachorros são criaturas vivas e portanto mortais por oposição às pedras da montanha Sim, Sofia já sabíamos disso mas nem sempre a relação entre grupos ou coisas nos parece tão evidente de vez em quando pode ser necessário por certa ordem em nossos conceitos Vou citar apenas um exemplo Será que realmente é verdade que um filhotinho de rato minúsculo pode mamar tanto quanto um carneiro ou um porco? Isto parece muito estranho mas vamos raciocinar um pouco Ratos não botam ovos Onde é que já se viu um ovo de rato? Isto significa que seus filhotes são criaturas que já nascem vivas exatamente como os porcos e os carneiros Chamamos de mamíferos os animais que dão à luz filhotes vivos e os mamíferos são animais que mamam e tirem suas mães Chegamos assim aonde queríamos A resposta já estava dentro de nós só que precisávamos primeiro pensar um pouco Na pressa tínhamos nos esquecido de que os ratos realmente mamam o leito de suas mães Talvez isto se deva ao fato de nós nunca termos visto um ratinho mamando Isso por sua vez se explica pelo fato de que os ratos têm um pouco de vergonha dos homens quando estão amamentando seus filhotes A escada da natureza No seu projeto de colocar ordem na vida Aristóteles chama a atenção primeiramente pelo fato de que tudo que ocorre na natureza pode ser dividido em dois grupos principais De um lado temos as coisas inanimadas tais como pedras gotas de água e torrões de terra Essas coisas não encerram em cima a potencialidade de transformação Segundo Aristóteles elas só podem se transformar sob a ação de agentes externos De outro lado temos as criaturas vivas que possuem dentro de si uma potencialidade de transformação Para Aristóteles a natureza progride paulatinamente das coisas inanimadas para as criaturas vivas Ao reino das coisas inanimadas seguem-se primeiramente o reino das plantas Em relação ao reino das coisas animadas parece quase animado Em relação ao reino dos animais parece quase inanimado Finalmente Aristóteles divide o reino das criaturas vivas em dois subgrupos dos animais e o do homem Não podemos deixar de reconhecer que esta divisão apesar da nítida insegurança em relação às plantas é clara e simples Há uma grande diferença entre as coisas vivas e as não vivas Também entre as plantas e os animais existe uma enorme diferença por exemplo entre uma rosa e um cavalo E também quero dizer que há uma grande diferença entre um cavalo e um homem Mas onde estão exatamente essas diferenças? Será que você é capaz de me responder? Infelizmente não tenho tempo de esperar que você escreva sua resposta e a coloque num envelope corde rosa junto com um torrão de açúcar Por isso prefiro responder eu mesmo e agora Quando Aristóteles divide os fenômenos da natureza em diferentes grupos ele parte das características das coisas Melhor dizendo daquilo que elas são capazes ou daquilo que elas fazem Tudo que vive plantas, animais e pessoas tem a capacidade de se alimentar crescer e se multiplicar Os animais e os homens tem além disso a capacidade de perceber o mundo que os cerca e de se locomover na natureza E todas as pessoas tem somada a tudo isto a capacidade de pensar ou melhor a capacidade de ordenar suas impressões sensoriais em diferentes grupos e classes Desta forma não existem na natureza divisões realmente estanques Podemos perceber uma transição gradual de vegetais simples para plantas mais complexas de animais simples para animais mais complexos Bem no alto desta escada está o homem que para Aristóteles vive a plenitude da vida da natureza O homem cresce e se alimenta como as plantas Tem sentimentos e capacidade de locomoção como os animais mas possui além de tudo isto uma característica muito especial que só ele tem a capacidade de pensar racionalmente Por isso Sofia o homem possui uma centelha da razão divina Isso mesmo eu disse divina Em algumas passagens Aristóteles explica que deve haver um Deus que colocou em marcha todos os movimentos da natureza e assim Deus passa a assumir o cume absoluto na escada da natureza Para Aristóteles os movimentos das estrelas e dos planetas comandavam os movimentos aqui na terra mas devia haver alguma coisa que fazia os corpos celestes se movimentarem Esta coisa Aristóteles chamava de o primeiro impulsor ou Deus Este primeiro impulsor não se movimenta mas é a causa primordial de todos os movimentos dos corpos celestes e por consequência dos movimentos na natureza Ética Vamos voltar ao homem Sofia Para Aristóteles a forma do homem se define por ele possuir tanto uma alma vegetal quanto uma alma animal e uma alma racional e Aristóteles pergunta Como o homem deve viver? Do que o homem precisa para viver uma boa vida? Posso responder resumidamente O homem só é feliz se puder desenvolver e utilizar todas as suas capacidades e possibilidades Aristóteles acreditava em três formas de felicidade A primeira forma de felicidade é uma vida de prazeres e satisfações A segunda forma de felicidade é uma vida como cidadão livre responsável E a terceira forma de felicidade é a vida como pesquisador e filósofo Aristóteles sublinha o fato de que é preciso integrar essas três formas a fim de que o homem possa levar uma vida realmente feliz Ele recusa portanto toda e qualquer decisão unilateral Se Aristóteles vivesse hoje talvez ele dissesse que a vida de uma pessoa que só cultiva o corpo é tão unilateral e portanto tão lacunosa quanto a vida de outra que só usa a cabeça Ambos os extremos são expressões de um modo errado de viver a vida Também no que concerne as virtudes Aristóteles chama atenção para um meio termo de ouro Não devemos ser nem covardes nem audaciosos mas corajosos Coragem de menos significa covarde e coragem de mais significa audácia Também não devemos ser nem avarentos nem extravagantes mas generosos Generosidade de menos é avareza e generosidade de mais é extravagância O mesmo vale para a alimentação Comer de menos é perigoso mas comer de mais também o é A ética de Platão e de Aristóteles lembra a ciência médica grega Só através do equilíbrio e da moderação é que podemos nos tornar pessoas felizes ou harmônicas Política A visão de sociedade de Aristóteles também expressa essa necessidade de moderação esse abandono do exagero Ele chama o homem de um ser político Aristóteles acha que sem a sociedade ao nosso redor não somos pessoas no verdadeiro sentido do termo Nesse contexto a família e a cidade satisfazem nossas necessidades vitais primárias como a comida e o calor o casamento e a criação de filhos Mas a forma mais elevada do convívio humano para Aristóteles só pode ser o Estado E aqui surge a pergunta de como o Estado deve ser organizado Você ainda se lembra do Estado dos filósofos de Platão? Aristóteles cita diversas boas formas de Estado Uma delas é a monarquia ou seja aquela em que há um único chefe de Estado Mas para que esta forma de Estado seja boa ela não pode degenerar em tirania na qual o único soberano comanda e dirige o Estado em proveito próprio Outra boa forma de Estado é a aristocracia Aqui um grupo maior ou menor de soberanos governa o Estado Esta forma de Estado deve cuidar para não acabar virando o governo de uns poucos que dirige um Estado em prol de seus próprios interesses Seria mais ou menos o que chamaríamos hoje de oligarquia Uma terceira boa forma de Estado é a democracia Mas também esta forma de Estado tem o seu lado negativo Uma democracia pode facilmente desvirtuar e se transformar no chamado da plebe Ainda que o tirano Hitler não tivesse se tornado o chefe de Estado da Alemanha uma multidão de pequenos nazistas teria conseguido instituir um terrível domínio da plebe A visão da mulher Para concluir precisamos dizer alguma coisa sobre a visão que Aristóteles tinha da mulher Infelizmente ela não era tão animadora quanto a de Platão Fundamentalmente Aristóteles achava que faltava alguma coisa à mulher Para ele a mulher era um homem incompleto Na reprodução a mulher é passiva e receptora enquanto o homem é ativo e produtivo Por esta razão é que segundo Aristóteles o filho do casal herdava apenas as características do pai Aristóteles acreditava que todas as características da criança já estavam presentes no sêmen do pai Para ele a mulher era apenas o solo que acolhia e fazia germinar a semente que vinha do semeador ou seja do homem Para colocarmos a coisa em termos verdadeiramente aristotélicos o homem dá a forma a mulher a substância É surpreendente e mesmo lamentável que um homem como Aristóteles tão inteligente para tantos assuntos pudesse se enganar desse jeito no que se refere a relação entre os sexos Mas isto nos mostra duas coisas Primeiro que Aristóteles não deve ter tido muita experiência prática na vida com mulheres e crianças Em segundo lugar que uma série de coisas pode dar errado quando são apenas os homens que reinam supremos na filosofia e na ciência A visão distorcida que Aristóteles tinha da mulher surtiu efeitos particularmente danosos pois foi ela e não a visão de Platão que predominou durante toda a Idade Média Desta forma a igreja herdou uma visão da mulher para a qual não há qualquer fundamento na Bíblia Afinal de contas Jesus certamente não foi um inimigo das mulheres Vou ficando por aqui mas você logo vai ter notícias minhas Depois de ter lido duas vezes o capítulo sobre Aristóteles Sofia colocou as folhas no envelope amarelo e olhou o quarto à sua volta imediatamente percebeu como tudo estava fora de ordem No chão havia livros e fichários De dentro do guarda-roupa pendiam meias blusas e jeans Sobre a cadeira da escrivaninha havia um monte de roupas sujas Sofia sentiu um irresistível impulso de arrumar tudo Primeiramente esvaziou todas as partes do guarda-roupa Era muito importante começar do começo Em seguida iniciou o cansativo trabalho de dobrar cuidadosamente todas as peças de roupa e colocá-las em seus devidos lugares dentro do guarda-roupa Havia sete partes no guarda-roupa Sofia reservou uma para as roupas de baixo Uma para as meias soquete e meias de seda E uma para calças compridas E assim uma a uma foi enchendo cada uma das partes Em nenhum momento ela teve dúvida sobre em que parte colocar determinada peça de roupa As coisas que precisavam ser lavadas ela colocava num saco plástico que encontrou na parte de baixo do armário Só uma única peça de roupa lhe deu trabalho Uma meia banca três quartos O problema era que ela só encontrou um pé da meia Além disso aquela meia nunca tinha sido dela Ficou observando a meia branca durante alguns minutos Não havia um nome escrito na meia mas Sofia começava a suspeitar seriamente que sabia a quem ela pertencia Por fim jogou-a na parte superior do armário junto com o saco de peças de Lego a fita de vídeo e a echarpe de seda vermelha Agora era a vez do chão Sofia foi pegando livros fichários revistas e cartazes exatamente como seu professor de filosofia havia descrito no capítulo sobre Aristóteles Depois de terminar a limpeza do chão passou primeiro para sua cama e depois para a escrivaninha Ao final de tudo ordenou numa sequência as páginas sobre Aristóteles Pegou um fichário vazio um furador furou as folhas e os colocou ordenadamente dentro do fichário Depois colocou o fichário em cima do armário junto com o único pé de meia branca Ela tinha planos de um pouco mais tarde naquele mesmo dia trazer a lata de bolachas cheias de papéis que estavam no seu esconderijo E agora em diante a palavra de ordem era ordem e Sofia não estava pensando apenas nas coisas de seu quarto Depois de ter lido sobre Aristóteles ela estava convencida de que também era igualmente importante manter em ordem conceitos e ideias A cima do armário ela tinha reservado especialmente para essas questões Era o único lugar do quarto sobre o qual ela ainda não tinha um domínio completo Havia duas horas não havia nada de sua mãe Sofia desceu para o andar de baixo Antes de acordar a mãe ela tinha que alimentar os bichos Na cozinha debruçou-se sobre o aquário de peixinhos ornamentais Um deles era preto o outro dourado e o terceiro branco e vermelho Por isso que ela tinha batizado-lhe Peter o pretinho caixinhos dourados e chapéuzinho vermelho Enquanto dava comida aos peixes do aquário ela dizia Vocês pertencem à parte viva da natureza portanto podem se alimentar crescer e se multiplicar Para ser mais exata vocês pertencem ao reino animal portanto podem se movimentar e observar o ano à volta E para ser mais exata ainda vocês são peixes podem portanto respirar com suas guéuras e nadar daqui para lá nas águas da vida Em seguida fechou a lata de ração para peixes Sofia ficou satisfeita com o lugar que os peixes ornamentais ocupavam na ordem da natureza e ficou satisfeita sobretudo com a expressão nas águas da vida Agora era a vez dos periquitos Sofia colocou ração para pássaros em suas tigelinhas e disse Querido Tom e querido Jerry vocês se transformaram em dois periquitinhos adoráveis porque se desenvolveram a partir de dois pequenos e adoráveis ovos de periquito E justamente porque a forma desses ovos era a possibilidade de se transformar em periquitos é que vocês por sorte não acabaram virando dois papagaios falantes Sofia foi em seguida para o banheiro onde a tartaruga preguiçosa vivia dentro de uma grande caixa Quase todas as vezes que a mãe de Sofia ia tomar banho ela gritava que um dia ainda ia acabar matando aquele bicho Até então porém aquilo tudo não tinha passado de uma ameaça vazia Sofia tirou uma bela folha de alface de dentro de um grande vidro de geleia e a colocou na caixa da tartaruga Querida Govinda você não está entre os animais mais rápidos mesmo assim você é um bicho capaz de usufruir um pequeno pedaço deste imenso mundo em que vivemos e você pode se consolar com o fato de não ser a única a não conseguir sair de dentro de sua própria casca Xerikã na certa estava lá fora caçando ratos afinal isto era da natureza dos gatos Sofia atravessou a sala em direção ao quarto de sua mãe sobre a mesinha havia um vaso com flores da páscoa as flores amarelas pareceram se inclinarem em sinal de respeito quando Sofia passou por elas Sofia parou por um instante e acariciou-as com as pontas dos dedos vocês também como Xerikã como Xerikã como Govinda você é um ser humano e portanto possui a extraordinária capacidade de pensar o que você está dizendo Sofia sua mãe acordou mais depressa do que de costume estou dizendo apenas que você parece uma tartaruga preguiçosa fora isto quero lhe informar que acabei de arrumar o meu quarto e o fiz com uma minúcia filosófica sua mãe sentou-se na cama já vou já vou disse ela você pode colocar água no fogo para um café é claro que Sofia podia pouco depois as duas estavam tomando café suco e chocolate na cozinha então Sofia perguntou algum dia você já pensou por que a gente vive ai 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 você não me dá um tempo com essas coisas dou sim desta vez eu tenho a resposta as pessoas vivem neste planeta para que alguém possa dar nome a todas as coisas por aqui é mesmo nunca pensei sobre isto então você está com um problema sério pois o ser humano é um ser pensante se você não pensa não é humana Sofia imagine se por aqui vivessem apenas plantas e animais se fosse assim ninguém poderia distinguir gatos de cachorros lírios de groselhas as plantas e os animais também vivem mas nós somos os únicos capazes de classificar e dividir a natureza em grupos ou classes você realmente a filha mais especial que eu tenho comentou sua mãe tanto melhor respondeu Sofia todas as pessoas são mais ou menos especiais eu sou uma pessoa logo sou mais ou menos especial você tem apenas uma filha logo só posso ser a mais especial eu só quis dizer que você me assusta com toda esta conversa que você começou então você se assusta com qualquer coisa no final da tarde Sofia foi até o seu esconderijo sem que sua mãe visse conseguiu trazer para o quarto a lata de bolachas cheia de papéis primeiro colocou todas as folhas na ordem correta depois furou uma a uma e as colocou no fichário antes do capítulo sobre Aristóteles ao fim de tudo numerou todas as folhas no canto superior direito já havia mais de 50 páginas Sofia estava compilando o seu próprio livro de filosofia não era ela própria quem escrevia mas alguém que o fazia especialmente para ela até ali ela não tinha podido pensar nas lições de casa para segunda-feira talvez houvesse alguma tarefa de religião mas o professor vivia dizendo que para ele eram mais importantes o engajamento pessoal e a reflexão autônoma Sofia sentiu que pouco a pouco ia adquirindo as bases para ambos o helenismo uma centelha do fogo o professor de filosofia mandava suas cartas agora diretamente para o esconderijo na velha sebe por força do hábito porém na manhã de segunda-feira Sofia olhou a caixa de correio para ver se havia alguma carta para ela a carta a caixa estava vazia o que já era de esperar Sofia seguiu pela rua Clöverndain a caminho da escola de repente encontrou uma fotografia no chão a foto mostrava um jipe branco com uma bandeira azul na bandeira havia a abreviatura UN seria uma bandeira da ONU Sofia olhou o verso da foto e só então percebeu que se tratava de um cartão postal a Ilde Möller Knag aos cuidados de Sofia Mundsen o cartão tinha um selo da Noruega e havia um carimbo do regimento da ONU datado de sexta-feira 15 de junho de 1990 15 de junho? mas aquele era o dia do aniversário de Sofia? no cartão estava escrito querida Ilde acredito que você ainda esteja celebrando o seu aniversário de 15 anos ou o cartão chegou no dia seguinte tudo bem isto não tem importância desde que o presente chegue de certa forma você guardará um pouco dele pelo resto da sua vida mesmo assim eu gostaria de te desejar feliz aniversário mais uma vez talvez agora você compreenda porque estou enviando os cartões aos cuidados de Sofia tenho certeza de que ela vai entregá-los a você PS a mamãe me contou que você perdeu a sua carteira prometo restituir-lhe a 150 coroas quanto a carteirinha de estudante estou certo de que a escola vai emitir outra antes de fechar para as férias de verão um grande abraço papai Sofia ficou parada como se estivesse colada ao chão qual era mesmo a data do último cartão? alguma coisa na sua cabeça lhe dizia que o cartão com a foto da praia também tinha um carimbo com data de junho embora ainda faltasse um mês inteiro até junho ela não tinha prestado muita atenção naquela ocasião olhou para o relógio e voltou correndo para casa hoje não ia ter jeito ela ia chegar atrasada na escola Sofia fechou a porta e correu para o seu quarto ali encontrou o primeiro cartão endereçado a Hilde debaixo da e-sharp de seda vermelha era isso mesmo a data do carimbo era 15 de junho o dia do aniversário de Sofia e a véspera das férias de verão enquanto corria para o supermercado onde ia se encontrar com o Iorun Sofia quebrava a cabeça tentando entender aquilo tudo quem era Hilde? como seu pai podia estar tão certo de que Sofia encontraria? outra coisa que não fazia sentido era o fato de ele enviar a Sofia os cartões para sua filha em vez de endereçá-los diretamente a ela Sofia partia do pressuposto de que era impossível que ele não soubesse o endereço da própria filha será que tudo não passava de uma brincadeira? será que ele queria fazer uma surpresa para a filha no dia do aniversário dela usando uma desconhecida como portadora de seus cartões? seria por causa disso que ela estaria recebendo aquilo com um mês de antecedência? será que ele queria dar uma nova amiga de presente de aniversário para sua filha e estaria usando Sofia como elo de ligação? seria este talvez o presente do qual ela guardaria um pouco pelo resto de sua vida? se este homem estranho estivesse mesmo no Líbano como ele teria descoberto o endereço de Sofia mas a coisa não acabava por aí Sofia e Hilde tinham pelo menos duas coisas em comum se Hilde também fazia aniversário no dia 15 de junho isto significava que as duas tinham nascido no mesmo dia além disso ambas tinham um pai que vivia viajando pelo mundo Sofia sentiu que estava sendo impelida para dentro de um mundo de fantasia acreditar no destino talvez não fosse uma coisa tão sem sentido assim bem era melhor não tirar nenhuma conclusão precipitada tudo aquilo poderia ter uma explicação natural mas como é que Alberto Knox podia ter encontrado a carteira de Hilde se ela morava em Lilesand Lilesand ficava a mais de 100 quilômetros de distância dali e por que Sofia havia encontrado este cartão no chão? será que ele teria caído da bolsa do carteiro antes dele chegar à caixa de correio de Sofia? mas por que ele teria perdido logo este cartão? você está completamente louca gritou Yorun quando encontrou Sofia em frente ao supermercado me desculpe Yorun olhou para ela com a seriedade de uma professora espero que você tenha uma boa explicação para este atraso é uma coisa que tem a ver com a ONU respondeu Sofia fiquei detida no Líbano por uma milícia inimiga você está apaixonado correndo para a escola mais rápido que suas pernas podiam aguentar a prova de religião para a qual Sofia não tinha estudado nada foi distribuída na terceira aula na folha de prova estava escrito filosofia de vida e tolerância 1. Faça uma lista do que uma pessoa pode saber em seguida faça uma lista daquilo em que só podemos acreditar 2. Enumere alguns fatores que determinam a filosofia de vida de uma pessoa 3. O que se entende por consciência você acha que a consciência é a mesma para todas as pessoas 4. O que se entende por prioridade de valores Sofia ficou pensando por um bom tempo antes de começar a escrever será que ela podia usar alguma coisa do que tinha aprendido com Alberto Knox bem, ela teria de fazer de qualquer maneira pois há dias nem abria o livro de religião e quando começou a escrever as frases começaram a brotar como espontaneamente Sofia escreveu que sabemos que a lua não é um grande queijo e que também há crateras na face oculta da lua que tanto Sócrates quanto Jesus Cristo foram condenados à morte que todas as pessoas mais cedo mais tarde iriam morrer que os grandes templos da Acrópole foram construídos por volta de 400 antes de Cristo depois das guerras com os persas e que o mais importante oráculo grego era o oráculo de Delfos como exemplo para as questões relativas à crença ela citou a dúvida sobre se havia vida ou não em outros planetas se havia ou não um Deus se havia ou não uma vida depois da morte e se Jesus tinha sido realmente o filho de Deus ou apenas um homem muito inteligente de qualquer forma não podemos saber de onde vem o mundo escreveu ao final o universo pode ser comparado a um enorme coelho que é tirado de uma grande cartola os filósofos tentam subir pelos finos pelos do coelho até a borda da pelagem a fim de poder olhar bem nos olhos do grande mágico se um dia vão conseguir isto é uma pergunta que continua em aberto mas se os filósofos forem subindo uns nos ombros dos outros eles vão chegar cada vez mais ao pelo do coelho e então na minha opinião existe uma possibilidade de que um dia eles talvez consigam p.s. na bíblia lemos alguma coisa que pode ter sido um dos finos pelos do coelho trata-se da torre de babel que foi reduzida a pó porque o grande mágico não queria que os homens subissem até a borda da pelagem do coelho branco que ele acabara de criar depois passou para a pergunta seguinte enumere alguns fatores que determinam a filosofia de vida de uma pessoa aqui a educação e o meio ambiente eram fatores claramente importantes as pessoas que tinham vivido na época de Platão tinham uma filosofia de vida diferente da de hoje simplesmente porque tinham vivido em outra época cercadas por um meio ambiente diferente fora isto eram importantes as experiências que cada pessoa adquiria mas também a razão humana era importante para a opção da filosofia de vida e a razão não era determinada pelo meio ambiente ela era algo comum a todas as pessoas talvez pudesse comparar o meio ambiente e as relações sociais com a situação que é embaixo na caverna de Platão por meio da razão o indivíduo isolado pode tentar sair das trevas da caverna e buscar a luz mas tal jornada exige do indivíduo boa dose de coragem pessoal Sócrates foi um belo exemplo de pessoa que com a ajuda da razão conseguiu se libertar das concepções reinantes em sua época ao final Sofia escreveu hoje em dia pessoas de diferentes países e culturas estão em contato cada vez mais próximo umas com as outras no mesmo prédio por exemplo podem morar cristãos muçulmanos de budistas assim é mais importante tolerar a crença do outro do que ficar perguntando por que nem todo mundo acredita na mesma coisa muito bem Sofia achou que até ali tinha dado conta do recado com tudo que tinha aprendido com o professor de filosofia e para complementar aprendido era só acrescentar uma pitada de razão inata e um pouco do que tinha ouvido e lido em outros contextos começou então a responder a terceira questão o que se entende por consciência você acha que a consciência é a mesma para todas as pessoas Sofia se lembrou de que tinham discutido longamente na classe sobre este tema por consciência entendemos a capacidade das pessoas de reagir ao certo e ao errado na minha opinião pessoal todas as pessoas têm essa capacidade quer dizer a consciência é algo inato Sócrates teria dito a mesma coisa mas aquilo que a consciência realmente diz pode variar enormemente de pessoa para pessoa a questão que se coloca é a de saber se os sofistas não estavam numa pista importante eles acreditavam que o meio ambiente dentro do qual cada um de nós cresce determina o que consideramos certo e o que consideramos errado Sócrates ao contrário acreditava que a consciência era a mesma para todas as pessoas talvez ambos tivessem razão embora nem todas as pessoas fiquem com a consciência pesada por andarem nuas a maioria fica com a consciência pesada quando é injusta para com os outros além disso é preciso enfatizar que ter uma consciência e usar esta consciência são duas coisas diferentes em certas situações pode parecer que as pessoas agiram de forma totalmente inescrupulosa na minha opinião pessoal porém essas pessoas também têm um tipo de consciência ainda que escondida bem no fundo delas da mesma forma às vezes pode parecer que certas pessoas não têm o menor vestígio de razão o motivo disto porém é pura e simplesmente o fato de essas pessoas não usarem sua razão PS razão e consciência podem ser comparadas a um músculo quando o músculo não é exercitado ele vai ficando cada vez mais fraco e indolente agora só faltava a última questão o que se entende por prioridade de valores também sobre este assunto eles tinham discutido bastante na classe podia ser que andar de carro para ir rapidamente de um lugar para outro fosse considerado um valor mas no momento em que andar de carro passa a significar também a morte das florestas e a poluição da natureza estamos diante de uma escolha de valores depois de muito refletir Sofia acreditava ter chegado à conclusão de que florestas saguias e uma natureza limpa eram mais importantes do que a possibilidade de chegar rapidamente ao trabalho ela ainda citou outros exemplos ao final escreveu na minha opinião pessoal filosofia é mais importante do que gramática inglesa por esta razão seria mais racional reverem-se as prioridades de valores nas matérias do curso colocando no currículo a disciplina a filosofia e diminuindo o número de aulas de gramática inglesa no último intervalo o professor chamou Sofia para uma conversa em particular já li a sua prova de religião disse ele era uma das primeiras do monte espero que o senhor tenha gostado exatamente sobre isto é que eu gostaria de conversar com você sob muitos aspectos você deu respostas maduras surpreendentemente maduras Sofia e seguras mas você chegou a fazer as lições de casa o senhor não disse que considera muito mais as opiniões próprias de cada um mas há limites para isto Sofia olhou seu professor bem no fundo dos olhos depois de tudo que ela tinha vivido nos últimos dias achou que podia se permitir isto comecei a estudar um pouco de filosofia disse a filosofia nos fornece um bom fundamento para nossas opiniões pessoais mas não vai ser fácil dar uma nota para sua prova de fato poderia ser tanto um 10 quanto um 0 isto porque minhas respostas estavam totalmente erradas ou totalmente certas é isso que o senhor está dizendo digamos um 10 diz o professor mas da próxima vez faça suas lições de casa depois do almoço quando voltou para casa Sofia jogou a mochila na escada e correu imediatamente para seu esconderijo lá sobre as grossas raízes da série havia um envelope amarelo suas vendas estavam bem molhadas o que significava que Hermes tinha estado ali e havia pouco Sofia pegou o envelope e foi para casa primeiro deu comida aos bichos depois foi para seu quarto deitou-se na cama abriu a carta de Alberto e leu o helenismo é bom rever você Sofia você já viu alguma coisa sobre os filósofos da natureza Sócrates Platão e Aristóteles com isto você já conhece as bases da filosofia europeia daqui para frente vamos nos poupar daqueles envelopinhos brancos com perguntas introdutórias suponho que na escola você já tenha lições e provas suficientes vou lhe contar um pouco sobre o longo período que separa Aristóteles no final do século IV antes de Cristo no começo da idade média por volta de 400 depois de Cristo note que escrevemos antes e depois de Cristo isto porque o cristianismo foi precisamente um dos fatores mais importantes e também mais misteriosos deste período Aristóteles morreu no ano de 320 antes de Cristo e nesse meio tempo Atenas tinha perdido a sua posegemonia isto ela estava relacionado entre outras coisas com as grandes transformações políticas que vieram em decorrência das conquistas de Alexandre Magno nascido em 356 antes de Cristo Alexandre Magno era rei da Macedônia Aristóteles também era natural da Macedônia e por algum tempo chegou mesmo a ser professor do jovem Alexandre foi Alexandre quem conseguiu a derradeira e decisiva vitória sobre os persas e mais ainda Sofia com suas muitas campanhas bélicas ele uniu o Egito e todo o Oriente e até a Índia a civilização grega começou então uma era completamente nova na história da humanidade surgiu uma comunidade internacional na qual a cultura e a língua gregas desempenhavam um papel preponderante este período que durou cerca de 300 anos é frequentemente chamado de helenismo por helenismo entendemos a cultura predominantemente grega vigente nos três reinos helênicos a Macedônia a Síria e o Egito a partir do ano de 50 antes de Cristo aproximadamente Roma passou a assumir o predomínio militar esta nova grande potência foi conquistando um a um todos os reinos helênicos e a cultura romana bem como a língua latina passaram a predominar da Espanha no ocidente até o extremo da Ásia começou então o período romano por nós também como o final da antiguidade mas há aqui uma coisa importante que você precisa gravar antes de os romanos conquistarem o mundo helênico a própria Roma tinha sido uma província da cultura grega não é de estranhar portanto que a cultura grega e a filosofia grega tenha continuado a desempenhar um papel importante muito tempo depois de a importância política dos gregos já ter sido esquecida religião filosofia e ciência o helenismo foi marcado pelo desaparecimento das fronteiras entre os diferentes países e culturas anteriormente gregos romanos egípcios babilônios sírios e persas tinham adorado seus deuses dentro dos limites de suas próprias religiões agora todas essas diferentes culturas foram misturadas num caldeirão por assim dizer de concepções religiosas filosóficas e científicas talvez não seja exagero dizer que a praça do mercado municipal foi substituída pela arena mundial antes desta época também se ouvia nas praças uma confusão de vozes oferecendo ora diferentes mercadorias ora diferentes pensamentos e ideias a novidade agora era que as praças dos mercados estavam cheias de mercadorias e ideias do mundo inteiro e esta confusão de vozes acontecia agora em diferentes línguas já dissemos que a cosmovisão dos gregos tinha ultrapassado em muito as fronteiras da antiga Grécia com o tempo porém muitas divindades orientais também passaram a ser adotadas em toda a região do Mediterrâneo surgiram várias religiões novas que tomavam emprestadas de diferentes culturas antigas suas concepções religiosas falamos aqui de uma mistura de religiões ou de um sincretismo religioso anteriormente a isto as pessoas tinham experimentado um sentimento de afinidade muito forte com seu próprio povo e com sua própria cidade e estado à medida que tais fronteiras e linhas divisórias foram sendo paulatinamente apagadas elas passaram a experimentar uma sensação de dúvida e de incerteza em relação a sua filosofia de vida o final da antiguidade foi marcado predominantemente por dúvidas religiosas dissolução cultural e pessimismo dizia-se que o mundo tinha envelhecido as novas religiões surgidas durante o helenismo tinham em comum o fato de pretenderem ensinar a seus fiéis como obter salvação para a morte muitos desses ensinamentos eram mantidos em segredo mediante a iniciação em determinados círculos secretos e mediante o cumprimento de certos rituais o homem podia ter esperança na imortalidade da alma e numa vida eterna nesse sentido certa iniciação na verdadeira natureza do universo podia ser tão importante para a salvação da alma quanto os rituais religiosos de modo geral podemos dizer que a filosofia do helenismo não teve nada de muito original não apareceu outro Platão nem outro Aristóteles mas os três grandes filósofos de Atenas se transformaram em fonte de inspiração para diferentes correntes filosóficas que vou tentar resumir a seguir também a ciência do helenismo foi marcada pela mistura de diferentes experiências culturais nesse particular a cidade de Alexandria no Egito desempenhava um papel chave como ponto de encontro entre o oriente e o ocidente enquanto Atenas com as escolas filosóficas deixadas por Platão e Aristóteles continuou sendo a capital da filosofia Alexandria transformou-se na metrópole da ciência com sua grande biblioteca esta cidade passou a ser o centro da matemática astronomia biologia e medicina a cultura helênica pode muito bem ser comparada com o mundo de hoje o século XX também é marcado por uma comunidade internacional cada vez mais aberta a semelhança do que ocorreu no mundo helênico também em nossa época esse fato tem gerado grandes transformações na religião e nas visões de mundo do mesmo modo como podíamos encontrar em Roma no início do calendário cristão concepções religiosas gregas egípcias e orientais também agora no final do século XX podemos encontrar em todas as cidades europeias de porte médio concepções religiosas oriundas de todas as partes do mundo outro dado interessante é o fato de em nossa época vermos como a mescla de religiões novas e antigas filosofia e ciência pode criar as bases para novas ofertas no mercado de visões de mundo parte deste conhecimento novo é na realidade herança de um pensamento antigo cujas raízes remontam a helenismo entre outros períodos como já dissemos a filosofia do helenismo continuou a investigar os problemas levantados por Sócrates Platão e Aristóteles o ponto comum entre eles era o desejo de responder as perguntas sobre a qual seria a melhor maneira de o homem viver e morrer assim a ética também foi colocada na ordem do dia e transformou no mais importante projeto filosófico da nova comunidade internacional a questão era saber em que consistia a verdadeira felicidade e como ela podia ser alcançada vamos estudar brevemente quatro dessas correntes filosóficas os cínicos conta-se que um dia Sócrates parou diante de uma tenda do mercado em que estavam expostas diversas mercadorias depois de algum tempo ele exclamou vejam quantas coisas o ateniense precisa para viver naturalmente ele queria dizer com isto que ele próprio não tinha nada daquilo essa postura de Sócrates foi o ponto de partida para a filosofia cínica fundada em Atenas por Antístenes um discípulo de Sócrates por volta de 400 antes de Cristo os cínicos diziam que a verdadeira felicidade não depende de fatores externos como o luxo o poder político e a boa saúde para eles a verdadeira felicidade consistia em se libertar dessas coisas casuais e efêmeras e justamente porque a felicidade não estava nessas coisas ela podia ser alcançada por todos e uma vez alcançada não podia mais ser perdida o cínico mais importante foi Diógenes discípulo de Antístenes conta-se que ele vivia dentro de um barril e não possuía mais do que uma túnica um cajado e um embornal de pão desse jeito não era nada fácil roubar dele sua felicidade um dia quando estava sentado junto ao seu barril recebeu a visita de Alexandre Magno Alexandre aproximou-se do sábio perguntou-lhe se ele tinha algum desejo e disse-lhe que caso tivesse seu desejo seria imediatamente satisfeito ao que Diógenes respondeu sim desejo que te afastes da frente do meu sol com isto Diógenes que era mais rico e mais feliz que o grande conquistador ele tinha tudo o que desejava os cínicos achavam que as pessoas não precisavam se preocupar com a saúde nem mesmo com o sofrimento e com a morte e elas também não deveriam se atormentar com o sofrimento dos outros hoje em dia quando empregamos as palavras cínico e cinismo estamos nos referindo na maioria das vezes apenas este aspecto o da impudência da insensibilidade ao sentir e ao sofrer do outro os estoicos os cínicos foram de grande importância para a filosofia estoica que surgiu em Atenas por volta de 300 a.C. seu fundador foi Zenão originário da ilha de Chipre que se transferiu para Atenas depois de ter sobrevivido a um naufrágio ele reunia seus ouvintes debaixo de um pórtico o substantivo estoico vem da palavra grega para pórtico stoa o estoisticismo seria mais tarde muito importante para a cultura romana assim como Heráclito os estoicos diziam que todas as pessoas eram parte de uma mesma razão universal ou logos eles consideravam cada pessoa um mundo em miniatura um microcosmo que era reflexo do macrocosmo e isso levou a ideia de um direito universalmente válido o assim chamado direito natural o direito natural baseia-se na razão atemporal do homem e do universo e por isso mesmo não se modifica no tempo e no espaço nesse sentido os estoicos colocam-se ao lado de Sócrates contra os sofistas o direito natural vale para todas as pessoas inclusive para os escravos para os estoicos as legislações dos diferentes estados não passavam de imitações imperfeitas de um direito cujas bases estavam na própria natureza assim como apagavam a diferença entre o indivíduo e o universo os estoicos também negavam a oposição entre espírito e matéria para eles existia apenas uma natureza chamamos tal concepção de monismo em oposição por exemplo ao claro dualismo a bipartição da realidade de Platão os estoicos eram marcadamente cosmopolistas o que significava que eram filhos legítimos de sua época sendo cosmopolitas eram mais abertos para a cultura contemporânea do que os filósofos de barril os cínicos os estoicos chamavam a atenção para a convivência entre as pessoas interessavam-se por política e alguns deles chegaram até mesmo a ser estadistas atuantes como o imperador romano Marco Aurélio 1121 a 180 por exemplo graças a esses homens e sobretudo ao orador filósofo e político Cícero 106 a 43 a.C. a cultura e a filosofia gregas conquistaram terreno em Roma foi Cícero quem cunhou o conceito de humanismo enquanto cosmovisão na qual o homem ocupa o ponto central alguns anos depois o estoico Sêneca 4 a.C. a 65 d.C. escreveu que para a humanidade a humanidade é sagrada esta afirmação ficou para a posteridade como uma espécie de slogan do humanismo além disso os estoicos diziam que todos os processos naturais por exemplo a enfermidade e a morte eram regidos pelas constantes leis da natureza por esta razão o homem deveria aprender a aceitar o seu destino nada acontece por acaso diziam os estoicos tudo acontece porque tem de acontecer e de nada adianta alguém lamentar a sorte quando o destino bate a sua porta também as coisas felizes da vida devem ser aceitas pelo homem com grande tranquilidade vemos aqui a proximidade dos estoicos com os cínicos que viam com total indiferença todos esses eventos exteriores ainda hoje falamos de uma tranquilidade estoica quando queremos nos referir a uma pessoa que não se deixa inflamar por seus sentimentos os epicureus como vimos Sócrates queria descobrir como o homem podia levantar levar uma boa vida na interpretação de Sócrates feita pelos cínicos e estoicos isto estava na necessidade de o homem se libertar de todo o luxo material mas Sócrates também teve um aluno chamado Aristipo para ele o objetivo da vida seria obter dos sentidos o máximo de satisfação Aristipo dizia que o prazer era o bem supremo e a dor o mal supremo assim seu objetivo maior era desenvolver uma filosofia de vida capaz de afastar toda e qualquer forma de dor e sofrimento o objetivo dos cínicos e dos estoicos era suportar todas as formas de dor e isto é algo completamente diferente de fazer todo o esforço para tirar do caminho a dor por volta de 300 a Cristo Epicuro 351 270 a.C. funda em Atenas uma escola filosófica a escola dos epicureus ele desenvolveu ainda mais a ética do prazer de Aristipo e a combinou com a teoria do átomo de Demócrito conta-se que os epicureus reuniam-se num jardim por esta razão são chamados de filósofos do jardim dizem também que sobre o portão de entrada do jardim havia a seguinte inscrição forasteiro aqui te sentirás bem aqui o bem supremo é o prazer Epicuro ensinava que o resultado prazeroso de uma ação sempre deve ser ponderado em relação a seus eventuais efeitos colaterais se você já comeu bolo de chocolate demais você então entende o que eu digo se não vou lhe propor uma tarefa pegue todas as suas economias e gaste 100 coroas em chocolate estou partindo do pressuposto que você gosta de chocolate o importante nesta tarefa é que você coma todo o chocolate de uma só vez mais ou menos meia hora depois de ter comido todo esse delicioso chocolate você vai entender o que Epicuro queria dizer quando falava em efeitos colaterais Epicuro também achava que o resultado prazeroso de curto prazo devia ser ponderado em relação a um prazer maior mais duradouro e mais intenso a ser obtido podemos imaginar por exemplo que durante todo um ano você não compra chocolate porque prefira economizar sua mesada para comprar uma bicicleta nova ou então para fazer uma viagem ao exterior diferentemente dos animais o homem tem a possibilidade de planejar a sua vida ele possui a capacidade de calcular o seu prazer um delicioso chocolate é sem dúvida um valor mas a bicicleta nova ou a viagem à Inglaterra também o são Epicuro fazia questão de enfatizar porém que prazer não significa necessariamente satisfação dos sentidos por exemplo comer chocolate a amizade ou a sensação vivenciada ao se admirar uma obra de arte também podem ser muito prazerosas além disso outros pressupostos para o prazer da vida são os velhos ideais gregos do autocontrole da temperança e da serenidade isto porque o desejo precisa ser controlado assim a serenidade também nos ajuda a suportar a dor com frequência pessoas acometidas por temores de origem religiosa procuravam jardim de Epicuro nesse caso a teoria do átomo de Demócrito era extremamente útil contra a religião e a superstição para viver uma boa vida também era importante se libertar do medo da morte nesta questão Epicuro retomava a teoria de Demócrito sobre os átomos da alma talvez você ainda lembre que Demócrito não acreditava na vida depois da morte já que após a morte os átomos da alma se dispersavam para todos os lados por que ter medo da morte? perguntava Epicuro enquanto somos a morte não existe e quando ela passa a existir nós deixamos de ser visto deste ponto de vista de fato ninguém jamais foi incomodado pelo fato de estar morto o próprio Epicuro resumia sua filosofia libertadora naquilo que ele chamava de quatro remédios não precisamos temer os deuses não precisamos nos preocupar com a morte é fácil alcançar o bem é fácil suportar o que nos amedronta na Grécia não era novidade comparar a atividade do filósofo com a do médico nesse sentido o homem precisa ter sempre a mão uma farmacinha filosófica de bolso que contém os quatro remédios importantes que mencionei acima contrariamente aos estoicos os epicureus quase não se interessavam pela política e pela sociedade vive em reclusão era o conselho de Epicuro talvez possamos comparar o seu jardim com as comunidades de nossos dias nesta época em que vivemos muitas pessoas buscam uma ilha um porto seguro em meio ao turbilhão da sociedade depois de Epicuro muitos epicureus evoluíram sua reflexão no sentido de uma busca unilateral do prazer sua palavra de ordem era viver o momento a palavra epicurista é frequentemente usada em nossos dias de forma pejorativa para designar alguém que só vive pelo prazer o neoplatonismo vimos que os cínicos os estoicos e os epicureus tiveram como ponto de partida os ensinamentos de Sócrates além dele podemos constatar também uma influência dos pré-socráticos Demócrito e Heráclito mas a mais importante corrente filosófica do final da antiguidade foi inspirada em Platão e por isso ela é chamada de neoplatonismo o neoplatônico mais importante foi Plotino nascido em 205 da era cristã que estudou filosofia em Alexandria e mais tarde mudou-se para Roma é interessante notar que ele veio de Alexandria a cidade que já havia alguns séculos era o grande ponto de encontro entre a filosofia grega e a mística oriental Plotino trouxe para Roma uma doutrina da salvação que viria a se tornar séria concorrente do cristianismo vigente naquela época mas o neoplatonismo também viria a exercer uma forte influência sobre a teologia cristã na certa você ainda se lembra da teoria das ideias de Platão Sofia você ainda deve saber portanto que ele estabelecia uma diferença entre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos assim Platão distinguia claramente entre a alma do homem e o seu corpo deste ponto de vista o homem era uma criatura dual para Platão nosso corpo se constitui de terra e pó como tudo mais do mundo dos sentidos mas nós também possuímos uma alma imortal muito antes de Platão essa noção já era bastante difundida na Grécia além dela Plotino conhecia também concepções asiáticas semelhantes Plotino viu o mundo como algo distendido entre dois polos numa extremidade estava a luz divina que ele chamava de O Uno às vezes ele também a chamava de Deus na outra extremidade reinavam trevas absolutas que não eram banhadas pela luz do Uno mas Plotino achava que essas trevas de fato não tinham uma existência concreta para ele elas nada mais eram do que a ausência de luz ou seja as trevas não são a única coisa que existe para ele é Deus ou o Uno mas assim como uma fonte de luz pouco a pouco se perde na escuridão também podemos imaginar um lugar onde os raios divinos não são capazes de chegar de acordo com Plotino portanto a luz do Uno ilumina a alma ao passo que a matéria são as trevas que não possuem uma existência real mas as formas da natureza também possuem segundo ele um tênue reflexo do Uno imagine uma enorme fogueira creptando no meio da noite cara Sofia do meio do fogo saltam centelhos em todas as direções círculo ao redor do fogo a noite é iluminada e alguns quilômetros de distância ainda é possível ver o leve brilho desta fogueira à medida que nos afastamos a fogueira vai se transformando num minúsculo ponto de luz como uma lanterna fraca na noite e se nos afastarmos mais ainda chegaremos a um ponto em que a luz do fogo não mais consegue nos alcançar em algum lugar os raios luminosos se perdem na noite e se estiver muito escuro não vamos enxergar nada nesse momento contornos e sombras deixam de existir agora imagine a realidade como sendo esta enorme fogueira o que arde é Deus e as trevas lá fora são a matéria fria da qual são feitos homens e animais junto a Deus estão as ideias eternas que são as formas primordiais de todas as criaturas sobretudo a alma humana é uma centelha do fogo mas por toda parte na natureza aparece um pouco desta luz divina podemos vê-la em todos os seres vivos sim até mesmo uma rosa campânula possuem um brilho divino no ponto mais distante do Deus vivo estão a terra a água e as pedras e estou dizendo que tudo o que vemos tem um pouco do mistério divino podemos ver o brilho desta alguma coisa num girassol ou numa papoula percebemos um pouco mais deste insondável mistério numa borboleta que pousou num galho ou num peixinho dourado que nada no aquário quanto mais próximo em que nos encontramos de Deus é dentro de nossa própria alma só lá é que podemos nos reunir com o grande mistério da vida de fato em alguns raros momentos podemos sentir que somos nós mesmos este mistério divino as imagens que Plotino usa lembram a alegoria da caverna de Platão quanto mais nos aproximamos da entrada da caverna mais perto estamos daquilo de onde provém tudo o que existe mas em oposição a nítida divisão da realidade em duas partes estabelecida por Platão a doutrina de Plotino nos convida a vivenciar a plenitude tudo é um pois tudo é Deus até mesmo as sombras lá embaixo na caverna de Platão tem um tênue reflexo dessa unidade em alguns poucos momentos de sua vida Plotino experimentou a sensação de fundir sua alma com Deus de modo geral chamamos isto de experiência mística Plotino não foi o único a viver tal experiência pessoas de todas as culturas em todos os tempos têm relatado experiências semelhantes ainda que as descrições dessas experiências sejam as mais diversas esses relatos têm muitos importantes pontos comuns vamos ver alguns deles Misticismo uma experiência mística significa sentir-se um só com Deus ou com a alma do universo em muitas religiões disse que há um abismo entre Deus e sua criação o místico porém não conhece este abismo o que ele ou ela conhece é uma elevação a Deus trata-se do seguinte aquilo que geralmente chamamos de eu não é nosso eu verdadeiro em poucos e efêmeros momentos podemos experimentar a sensação de nos identificarmos com um eu muito maior alguns místicos chamam este eu maior de Deus outros de espírito cósmico outros de natureza cósmica outros ainda de universo nessa identificação nessa fusão o místico experimenta a sensação de perder-se a si mesmo ele desaparece ou se perde em Deus como uma gota d'água se perde quando se mistura a água do mar certa vez um místico indiano expressou assim essa experiência quando eu era Deus não era agora Deus é e eu não sou mais o místico cristão Ângelos Silésios 1624 a 1677 disse a pequena gota se transforma em mar quando chega até ele e assim a alma se transforma em Deus quando é nele acolhida talvez você não ache muito confortável a ideia de perder-se a si mesmo a Sofia e eu entendo você mas o ponto é o seguinte o que se perde é infinitamente menor do que aquilo que se ganha você se perde nesta forma que você tem agora mas ao mesmo tempo compreende que você é algo infinitamente maior você é o universo inteiro sim você é o espírito cósmico querida Sofia você é Deus se para isso você tem de perder-se enquanto Sofia Mundsen então talvez sirva de consolo o reconhecimento de que um dia você terá de perder este eu cotidiano de uma forma ou de outra para os místicos o seu verdadeiro eu que você só poderá experimentar se conseguir se libertar de si mesma é o fogo misterioso que queima para toda a eternidade só que tal experiência mística nem sempre ocorre espontaneamente com frequência o místico tem de percorrer o caminho da purificação e da iluminação para poder se encontrar com Deus este caminho consiste na meditação e numa vida extremamente simples ao fim da jornada porém o místico chega a seu objetivo e pode dizer eu sou Deus eu sou você encontramos vertentes místicas em todas as grandes religiões do mundo e tudo que os místicos escrevem sobre suas experiências apresenta visíveis semelhanças a despeito de todas as diferenças culturais somente quando o místico tenta uma interpretação religiosa ou filosófica para sua experiência é que se evidencia o pano de fundo cultural na mística ocidental quer dizer no judaísmo no cristianismo e no islamismo o místico afirma que seu encontro é com um Deus pessoal embora Deus esteja presente na natureza humana ele também está muito além e muito acima deste mundo na mística oriental isto é no budismo e na religião chinesa o que se afirma é que o místico experimenta uma fusão total com um Deus que é o espírito cósmico o místico pode dizer eu sou o espírito cósmico ou então eu sou Deus pois Deus não está apenas presente no mundo ele não tem outro lugar para estar na Índia sobretudo já havia várias e fortes correntes místicas muito antes de Platão Swami Vivekananda que contribuiu para trazer ao ocidente os pensamentos do hinduísmo disse certa vez assim como certas religiões do mundo chamam de ateus os homens que não acreditam num Deus pessoal além de si mesmos dizemos que é ateu aquele que não acredita em si mesmo não acreditar no esplendor da própria alma isto é o que chamamos de ateísmo a experiência mística também pode ser de importância para a ética um antigo presidente indiano Radha Krishnam disse certa vez amo teu próximo como a ti mesmo pois tu és o teu próximo é ilusão acreditar que teu próximo é outro e não tu pessoas de nossa época que não pertencem a determinada religião tem relatado experiências místicas de repente elas experimentam algo que chamam de consciência cósmica ou sentimento oceânico sentem-se como que arrancadas do tempo e experimentam o mundo da perspectiva eternidade Sofia sentou-se na cama ela precisava ver se ainda tinha um corpo enquanto lia sobre Plotino teve a sensação de atravessar o quarto flutuando sair pela janela e voar bem alto sobre a cidade de onde via as pessoas lá embaixo na praça depois continuou subindo rumo à órbita do planeta em que vivia passando sobre o mar do norte sobre a Europa e depois mais ao sul sobre o Saara e as extensas estepes africanas todo o enorme globo terrestre transformara-se numa única pessoa viva e esta pessoa parecia ser a própria Sofia eu sou o mundo pensou e aí Obrigado.